Muito boa noite a todos! Vamos começar a nossa 12ª sessão de Jade e Juiz Gentil. É a última sessão do ano, uma sessão de Natal, digamos assim. Nós estamos aqui com o Giliart. Opa, tudo bom, pessoal? Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Ele vai jogar com o Skygner dessa vez. Era para termos aqui também o Matheus Carvalho, o Teus Carvalho aqui do Twitch, mas infelizmente o microfone dele não funcionou ontem, quebrou, então tivemos que escadeá-lo em cima da hora e não conseguimos encontrar um jogador para substituir o a tempo. No final de ano é complicado conseguir falar com as pessoas. E, pelo menos por enquanto, estamos... Bem-vindo, Stern. Bem-vindo, Stern. Eu ia falar... Estou vivo. 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 Ela morreu e foi queimada, ela morreu queimada, então ela voltou a vida como um unbed de fogo, que bota fogo em todo mundo, basicamente. Depois, vocês foram atacados por uma emboscada de bugbears, enfrentaram um monte de bugbear e resolveram segui-los, né, seguir o rastro deles, até a caverna deles, onde vocês encontraram um chefe deles, que era um bugbear que colecionava orelhas de elfos e de humanos. E vocês mataram ele, a Zandaluli matou ele com uma flecha e voltaram pra caravana. KS! Só peguei arco pra fazer KS, relaxa. Em sequência, vocês enfrentaram um Etin, que é basicamente um ciclota, um gigante, né, com duas cabeças, e eles tinham dois de desestimação, um de cada cabeça. Eles enfrentaram vocês e falaram que se desobligaram em si e tudo mais. Vocês derrotaram eles, mataram essa galera e seguiram em frente. E por fim, na última aventura, vocês tinham encontrado uma caverna, uma cabana, desculpa, uma cidadezinha abandonada. Cadê? 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 Cadê a cidadezinha? Cadê? 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 Aqui. Uma vila abandonada de esquimós, né, de erotáques aqui. E ao examinar essa vila, vocês encontraram um cemitério cheio de crianças enterradas. Então, depois de dar uma boa investigada e tal, eles descobriram que a cidade foi atacada por um Kalupluk, que é essa criatura aqui, é um monstro esquimol do mundo real, né, que teoricamente rapita crianças e transforma elas em monstros do Mark e a família deles. São até a cidade, enfrentaram a criatura, enfrentaram os monstros deles, que eram esses Flashwater Nero aqui, derrotaram eles também e descobriram que eles eram crianças transformadas. Então, vocês pararam de matá-los quando vocês perceberam isso, né, e estão levando com vocês três crianças nesse formato aí, três crianças Nero, de volta pra caravana. Três? Eram três, não eram? Acho que isso. Eu acho que isso, não sei. Agora. Eu acho que foram três que sobraram. Sim, sim. Tinha mais, mas algumas morreram. Acho que elas sobraram três. Tá. E agora eu tô treinando elas, um bando de renas e um bebê urso, não sei o quê. Das que sobraram, acho bom a gente levar alguma coisa dos corpos dela, tipo, por mais que... Nada, eu ia fazer um circo, cara. Por mais que a gente não tenha acesso à magia de ressurrection, talvez a gente encontre alguma vila, alguma coisa lá na frente que tenha alguém que tenha, então... Seria alguma coisa que a gente poderia fazer. Seria alguma coisa que a gente poderia fazer. A gente pode tentar. O que vocês estão levando aí pedaço? É bizarro, mas paga no loot. Ah, pega um... Um fermo de cada um. Não precisa ser um fermo. Bom, acho que não tem como deixar essa coisa menos bizarra, então. E vocês voltam para a caravana. Pronto. Eu vou tentar arrumar um lugar pra... Não sei, para as crianças ogres ficarem. Beleza. E você vê essa galera chegando. A Meiko e a Zandadora chegando. Trazendo três crianças gigantescas. Orcs. Pra caravana. O pessoal tá olhando isso achando tudo muito estranho. Orc, troca, meus amigos. O Ulf vai até vocês. Mas que diabo é isso? Trazendo isso pra caravana. Elas são perigosas. A gente sabe. A gente sabe. E agora, tudo que vocês acharem que pelo meio do caminho não tá na caravana é isso? Isso não é seguro. A gente achou você, não achou? Sim, mas eu não mordo. Ele morde quando o Skyrim. Mas ele só morde quem precisa. O Ulf, o fato é que uma bruxa raptou essas crianças aqui que moravam numa vila um ano atrás e transformou elas nisso aqui. A gente simplesmente não pode deixar elas pra trás e seguir viagem, entendeu? Elas vão ter que vir com a gente até a gente conseguir arrumar um jeito de acabar com a maldição. O Ulf olha assim. Ai, ai, ai. Deve me meter. E volta lá pra estudar a caravana. Volta lá pros livros dele pra estudar Freud. Freud explica, né? É. Bem, a caravana, atualmente, além da pessoa mais estrefa, tem um filhote de urso, três flash water metal e seis renas. Então, isso é tudo passageiro atualmente, tá? Na caravana. Anota aí que você vai gastar comida. Pera aí. Calma aí então que tem coisa pra caralho pra eu anotar. Faz uma lista aí pra mim, Kai, se eu me passa. É, um urso, se você olhar aqui em cima, tá aqui em cima se você olhar aqui no mapa da caravana. É, um urso, três flash water metal, que são as crianças, e seis renas, né? Que são cavalos aqui, mas são renas, na verdade. Tá, pera aí que tá ficando sem espaço. Eu vou colocar nas montarias de animais. É um cada um que eles consome. Isso, cada um consome um. É, agora com eles a gente vai começar a precisar de comida. Ah, eu vou ter que conjurar comida. Ah, eu vou ter que conjurar comida. O... Pé. Eu? Lembra aquela ideia do... Nós nunca vamos precisar de um... É... De uma caravana prisão? Eu não sei, eu não falei isso, falei? Eu faço a menor ideia se alguém falou, mas eu tô adicionando o que alguém disse. Ah, eu falei. Não é possível. Tá se fazendo necessário, né? A Meiko fala, mas vão prender as crianças numa prisão? Você não acha desumano isso? Não é uma prisão, é tipo... Pensa num berçário, a gente pode... Pode colocar... É... Cortes de cartolina com flores e enfeites de natal. Estrelinhas, um planetário. A gente pode deixar a fada lá dentro pra cantar uma bela canção. Eu não sei. É... Aí eu pergunto pro verdinho. Oh, vocês sentem frio? Frio? Não. Ele ali em volta, sim. Tá quente aqui. Ah, vocês gostam de andar? Preferimos nadar, por quê? Só pra saber. Pronto, a gente arruma um tanque pra eles e leva. Pode ser também. Complicado. Ah... Todo mundo que você vai na caravana vai em alguma carroça, coisa do tipo, ou tem gente que vai a pé e coisa assim? Todo mundo tem que ter um espaço na caravana, basicamente. Não o suficiente pra ir, mas pelo menos pra dormir, sabe? Ah, pra dormir é o de menos. Pra dormir a gente arranha. Tem espaço na caravana dessa galera, Stefan? Não sei se tem. Espaço pra... Passageiro. Os cavalos não contam com o pano de espaço daqui. Só consomem, obviamente, né? Você não vai enfiar os cavalos no vagão. As reinas. Mas o urso... O Skygner conta como o quê? O Skygner conta como um soldier, se eu não me engano. Não, não. Mas ele ocupa espaço desse jeito? Ou ele ocupa espaço com um cavalo? Ele tá marcado como Traveler, então... Não, então ele ocupa, sim. Tipo, como ele tem uma profissão, como ele é nosso guarda, então eu coloquei ele na parte de Traveler aqui. Agora, se o filhote e os Marils ocuparem espaço, ainda tem. Aí depois tem que... Aí tipo, as reinas também vão trocar por um... É, as reinas elas vão com espaço, pelo menos. Eles vão virar um horse train e eles que tem um negócio próprio aqui. Eu, por enquanto, tô tentando ensinar eles a não comerem os cavalos e nem outras pessoas, entendeu? Tô ensinando o que é comida e o que não é. Vamos começar pelo básico. Beleza. Olha... A Mico tá te ajudando também, mas ela é a mãe deles, né? Ela que falou isso com eles e ela tá tentando ajudar também, tá lá tentando cuidar deles, né? Os que comiam, os que não comem, seguindo você falando também. Então está aí tentando te ajudar nessa empreitada. Olha, eles são bastante ao pé da letra, sabe? Então, se você apontar, olha, aquilo é comida e tem uma cozinheira pegando uma panela, ele talvez ache que a cozinheira seja comida. Então você tem que explicar, não, não é a cozinheira, é a panela que ela tá comendo. Ah, a panela, ele vai lá comer a panela, sabe? Ao pé da letra, eles não são muito espertos atualmente. Mas com um pouco de paciência, mais do que eu teria na vida real, provavelmente eles conseguem educá-los. A questão é, eles obedecem a gente, certo? Eles obedecem, obedecem sim. Quem rolou, quem fala, como a ser com eles, eles obedecem. Acho que foi a May, que foi você também, se não me engano. O ano que menos falou, eles obedecem sim. Eu até usaria o Charming Animal, mas eu não sei se funciona. Beleza, e a caravana segue para mais um dia de viagem. E, tipo, vocês já tinham rolado um encontro aleatório no último jogo? Tinha dado sim, na verdade, né? Só não tinha... Só que eu tinha parado a atenção anterior, mas tinha rolado um encontro aleatório. Bem, então vocês estavam andando aí, né? No próximo dia, cara, depois de... Vocês passaram um dia entrando naquela vila lá, meio que enterrando os corpos, cuidando da vila e tal, e foram seguindo o caminho de vocês mais um dia. Eles andaram no Street Feet já. E, como vocês estavam andando, o clima começou a virar. Inexplicavelmente. As Andaluri, se eu não me engano, né? Ela usa uma magia todo dia para prever o clima. Não usa, Andaluri? A cada 48 horas, porque ele me dá o clima de dois dias, que é o Ridge Weather. Inexplicavelmente, mudou o clima. Dizia que era sempre mais tranquilo, não sabe? Frio, uma neve caindo, assim, não muito forte. Mas, cara, começou a formar uma tempestade, uma nevasca absurda. O normalmente pacífico céu noturno se torna ameaçador, com números escuras de proporções titânicas. O incessante vento polar aumenta de velocidade, de modo a ser perigoso perambular fora dos vagões. As jadas de foco de neve começam a inundar a caravana por todos os lados. Os uivos e os sucidos do vento, a precipitação pesada da neve e o frio arrepiante que recai sobre a caravana turvam todos os sentidos nessa nevasca. Então, quando vocês estão andando aí, começam a formar aquelas nuvens absurdas no céu, sabe? E, tipo, você vê aquelas formações de nuvens no céu e aí começa a cair neve de tudo quanto é lado. Vento muito forte, você tem que, mal conseguindo chegar, dar um palma afetando de vocês, tá muito, muito forte o vento, muito forte a nevasca, tá muito violento. E foi uma coisa, assim, do nada. Não tava, não tava com problema pra isso, sabe? Tipo, não tava nessa situação. Tipo, são carros, basicamente. O Skard, ele tem algum sentido apurado pra isso? É, ele tem um faro apurado, né, apurado, mas pra neve, especificamente, não tem nada, eu acho. Por ele ser da neve, será que ele não tem? Não. Não. Ainda mais porque é sobrenatural, aparentemente, sabe? Vocês estão sentindo essa neve caindo aí. E ela é muito estranha, muito diferente de tudo que vocês imaginam. A natural, então, ele percebe. É fora do normal. Não, ele não percebe, ele não tem nada específico pra isso. Ele não tem faro pra ele. Ainda comenta nevar aqui, a gente só não tava esperando, tava esperando. Só a nevar muito forte, tipo, uma nevaia, uma geada, uma nevasca, sabe? Tipo, praticamente, muita neve caindo, vocês vão conseguir enxergar um passo a partir de vocês. Ahn, é bom a gente parar. Olha... Ovo! Nossa, que música. Tem que ver com o pessoal do Survival aí. Mudou a música, não é melhor a gente parar? O Ufi fala, isso pode durar dias, talvez uma semana, é muito forte essa tempestade. Tô com a mão na frente, assim, pra tapar a neve. Mas, como é que... Isso significa que a gente continua ou que a gente para? A gente tenta continuar, não sei se nós vamos conseguir caminhar nessa nevasca. Quantos dias a mais a gente ficar parado, vai ser pior. Tipo, vai ser menos chance das crianças conseguirem voltar. Ela já tá louando nessa forma. Eu tô falando das que morreram, das que a gente matou. Ah... Cara, eu acho que as que morreram a gente não vai ter como resgatar assim tão fácil. Eu já fiz uma oração. Que bom que vocês vão discutir isso no meio da neve. Vamos... Alguma coisa trouxe essa nevasca, isso é normal aqui? O Ufi fala. Olha, nunca vi nada parecido com isso. Bom, agora é uma bruxa ou um dragão. De qualquer maneira, a gente tá ferrado. Não, eles estão ferrados. Eu adoro o otimismo de vocês. Só que não. Mas de qualquer forma, Caio, qual é a cidade mais próxima? Cidade é o Naimon. Qual é a distância que a gente tá dela? E qual o tamanho dela? Muito. É, né? Pouco vai com o standpoint. Porra, não vai ter um clérigo de nível alto lá. Vai que o Fox tá lá. Não, o Fox, o Valério. Tá na mesma. Pode ser o Fox, né? Não, não dá na mesma. Tem que fazer a diferenciação do Fox, não. Eu acho que o Fox não consegue trazer pessoas do Morse ainda. Ainda mais que o Fox deve ser nível 1 nessa aventura, que você entra passando alguns anos atrás em relação ao... Se tiver nível ainda, né? Se pára nem existe. Olha o spoiler. Bem... Pra vocês conseguirem caminhar na viada, você tem que ir na nevasca, você tem que fazer um teste de security da caravana. Se passarem, a caravana anda 20 dias, senão ela não anda nada nesse dia. Não consegue sair do local. E você tem menos 2 em todos os testes e na CA da caravana na viada da nevasca. Porque é difícil se proteger nessa situação. Tem alguma coisa que a gente pode fazer pra ajudar o security? Se tiver alguma magia que influencia clima, vento, etc, você pode usar. Acho que não nesse nível. Né? Sou só uma rager. Ah, caralho, essa música me assusta. Eu não tenho nada, acho que não. Cadê o droíper pra gente precisar dele? Vocês veem um tiranossauro passando ao longe, assim, tudo e tal. Gojira! 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 Beleza. Olha, a caravana conseguiu passar. Então, o Ulf, a Andalúria, a Charilu, conseguiram encontrar um caminho aí no meio dessa nevasca toda que fosse seguro pros carros passarem. e, tipo, os motoristas incentivaram os cavalos a andarem e tal e eles conseguiram avançar. Avançou 20 feet só, 20 miles só, desculpa. Mas avançou. Então, a caravana andou 20 miles. Quando faz a magia de Ridgeweather no dia seguinte, dá que tá tendo essa nevasca ou a magia simplesmente ignora o que tá acontecendo? Cara, quando você faz a magia no dia seguinte, vocês dormem aí e passam na nevasca, né? No dia seguinte, quando você acorda e faz a magia, cara, Ridgeweather tá dando nevasca agora sim. Que agora ele já sabe o que tá acontecendo, cara, também. Entendi. Acho que foi completamente inesperado. Chegou do nada, sabe, essa nevasca aí. Então, beleza. E vocês vão caminhando aí no dia seguinte, né? A caravana tentando andar, com muito dificuldade de ir pra frente com esse vento todo aí. Os cavalos, tipo, muito difícil de andar e tal. Tem muito frio do que o normal dentro dos carros e tal. Desconta alimento aí, Stefan. Você descontou ou não? Ah, agora eu tô fazendo... Eu tô fazendo magia de comida. Não tem mais que consumir. Ó, vocês estão no dia 17 de Cortona, basicamente. Aí vocês estão andando aí no dia seguinte que começou a nevasca. Um dia inteiro de neve caindo. Um dia inteiro. Você não parou um segundo de cair essa neve. E vocês estão caminhando aí na neve, né? Até que vocês avistam uma coisa diferente. Ó, em meio à forte nevasca, a visibilidade é praticamente zero. Mas mesmo com as rajadas de flocos de neve em cubo da visão, é possível enxergar um pequeno patô à frente. No cume, uma construção megalítica circular de pedras é construída ao redor de uma única pedra gigantesca, completamente negra. As pedras parecem protegidas dos ventos da neve, como se fosse o olho de um furacão. A pedra negra emite uma palha da luz azulada. Então, vocês estão andando no meio da neve, difícil de conseguir andar, os cavalos enxergaram o tempo todo e tal. E vocês veem uma pequena elevação aí, um pequeno platô que parece meio que o olho do furacão. Tem todo o carro em volta dele. Tipo, ele está transversonante do que vocês estão vendo aí. E em cima do platô, vocês veem uma construção de pedra, né? Um Sony Hank da vida, basicamente. Só que no meio dele tem uma pedra preta, meio que montada para o céu, assim, emitindo uma luz azulada em volta dela. Eu acho que a gente pode ter achado o que está causando esse problema. Ou não, é só uma pedra preta aleatória. Que distância que a gente está, Caio. E olhando para aquilo lá, dá para ter um knowledge de alguma coisa, dá para chutar o que pode ser aquilo? Só chegando perto. Que distância que a gente está dessa construção? Olha, algumas milhas, nada demais não. A gente avança com a caravana até lá ou a gente tem que sair separado? Olha, ele se dizia pouca coisa do caminho da caravana, sabe? Tipo, nada muito significativo. Vamos na frente e manda a caravana aí. Ele já explorou essa região? Já, já sim. Ele conhece essa estrutura? Olha, essa especificamente, você nunca ouviu isso caindo, tipo, nessa região aqui do mundo. Mas você já encontrou, assim, mais para dentro do Polo Norte, né? Vocês estão, às vezes, na beiradinha aqui, onde é a Tuna ainda. Mas lá mais para dentro do Polo Norte, vocês encontram, às vezes, uns megalitos desses, de pedras negras, assim, no meio da neve. Não é algo tão raro de se encontrar. Eu sei que é uma história, alguma lenda? Ah, fala Knowledge Local para mim. Não entendi. Fala Knowledge para mim, Local ou Geography? Eu não sei quais você tem que falar a verdade. Tá na parte de Skills, na ficha. Skills, né? Isso. Se não tiver... É que a parte de Skills é dividida em três abas. Qualquer coisa vai estar na última aba, se você não achar na primeira. Como que é o nome da perícia? Knowledge. Acho que você não tem nenhum. Skye não é exatamente muito sabido das coisas. Tô vendo aqui sua ficha. Ah, você tem Water Winter Wolves. Pode rolar, pode rolar. Isso. Water Winter Wolves. Pode rolar. Ah, tá bem aqui embaixo. Olha, você sabe de algumas histórias de que essas pedras aí, elas costumam ser utilizadas pra, como posso dizer, canalizar o poder aos ventos, basicamente. De que, Kai? Canalizar o poder dos ventos. De alguma maneira, elas conseguem controlar os ventos em volta dela. Mas elas são controladas por alguém ou é... Isso você não sabe. Tem vida própria. Isso você não sabe. Isso você não sabe. Mas eu sei que é a fonte do clima aí, né? É, você sabe que ela tem esse poder de manipular o vento. Não sei se você não sabe. Não sei se você não sabe. É. Eu... Praticamente, então, sabendo disso, assim que eu vejo que todo mundo percebeu a estrutura, eu falo, pra quem estiver perto de mim assim, né? Eu vejo que o pessoal tá bem, né? Assim, olhando aquele coisa, eu chego em Pálogo. Praticamente, o que tá... Essas pedras, essa pedra aí é o que faz essa alteração no clima. Eu ouvi, eu ouço lendas, né? É que eles têm essa ponte de poder, faz isso com um clima aí na natureza aí. A pedra parece ser grande, Caio. Cara, hum... Tá meio difícil de dizer agora, mas você acha que tem uns 7 metros de altura. Né? Tá, tá. Um poste, mais ou menos. Eu dou uma coçada na orelha do Skyrim porque ele foi muito esperto e eu pergunto se ele sabe como é que opera esse negócio ou como é que desliga. Então, aí eu falo assim, não, apenas o que eu sei é que são estruturas antigas e a lenda do meu povo, da minha matilha, sempre comentou que tem algum poder sobre a natureza. Mas não sei se forças controlam isso aí ou se elas têm vida própria. Entendi, mas o pessoal da sua matilha achava que se fizesse xixi nela ela parava de funcionar? A gente sempre evitou, nunca... Nunca... Mijam em artefatos, eu entendo. Não, não. Até porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? E aí, Skagney, parece que você realmente manja dessas coisas. Por que não vem com a gente? Eu já estou com vocês. Até à toa, riu... Critora. Normalmente você acaba ficando pela caravana, mas... Vai ser legal ter alguém com seus conhecimentos com a gente. Eu acho que você deveria ser o primeiro do seu povo a mijar no artefato. Imagina as lendas que não vão contar sobre Skagney que mijou na Pedra Preta. Ai... Oi? Essas minhas variações é porque eu sou um lobo de lua. Eu estou falando para o Sandro e para... E para a Shaleeloo continuarem seguindo o caminho do Ulf e a gente vai ver o artefato. O Sandro fala... Ok, então. Não se afastemos da caravana. Eu tenho um mau pensamento sobre isso. O Sandro fala. Não chute! Ele é de Sandpoint, deixa ele. Sobre a pedra? Literalmente de Sandpoint. Me levem até lá. Talvez eu possa descobrir mais sobre ela, ou como manipulá-la. No mínimo quebrar ela. No mínimo. É, ele vai descobrir como não manipular ela. Bom, se a gente conseguir trazer os ventos ao nosso favor. Cuidado, jovem. Vambora! E vocês se afastam da caravana. Vocês saem da caravana e vão rumando até aquela pedra. Tipo, fletando a nevasca. Colocando a mão na frente. Para conseguir enxergar alguma coisa sem patapar o olho da unvinha. Aquelas neves no olho de vocês. Todos vocês tem que você encontra o frio, né? Sim. Sim. Eu acho que... O Skazin precisa. É, tem piano. O Skazin não precisa de magia. Os bandos precisam. Beleza. Beleza. Quem está levando luz de vocês? Eu! Ah, deve ter alguma coisa também. Beleza. Quem tem que tomar a frente eu estou andando do lado também, viu? Quem estiver carregando a luz. Falta o... Não está todo mundo aqui. Essas 5 pessoas são visual. Beleza. Então vem ali você está com a luz. E vocês vão até a próxima dessa pedra. Então tipo, é... É uma pequena colina. Não é muito íngreme não. Vocês conseguem subir sem muita dificuldade. Demora um pouquinho, mas conseguem subir. E é isso que vocês estão vendo aí. Então é um... Vocês subiram um platô, né? Na montanha com alguma dificuldade. Alguns de vocês outros não. Talvez o Yori tenha alguma dificuldade nisso. Mas... Vocês ajudam ele e tudo mais. E... Ah... No topo da montanha tem essas pedras caídas. Um para cada lado, né? E no meio essa pedra... Diferente e maior. Brilhando em azul. Uou! Beleza. Estou andando na direção das coisas. Pessoal, é seguro? E eu vou acompanhando. Tem alguém perto? Tem alguém perto? Ó, eu vou rolar Perceptima a todos vocês. Mas como... Skygen, o que o seu... O que o seu focinho de lobo vê? O que o meu focinho vê? É. No mínimo... No máximo ele fareja. Olha... Não sei se ele vê. Todo mundo aí... Todo mundo aí... Tá meio que... Tipo... Olhando pra pedra, assim... Sem prestar atenção muito nos arredores. Com exceção do espectro. Nossa pessoa... Ele vai ficar paralisado. Nossa pessoa mais perceptível do grupo. Tipo... Todo mundo tá olhando aí pra pedra, assim... Skygen cheirando em volta. Você acha alguma coisa? Mas cara... Você vê... Isso aqui é meio que um olho de um furacão, tá gente? Então tipo... Aqui nessa parte não tem tanta neve, assim... Então... Fora dessa parte... As flechas vandaluras provavelmente não funcionariam, inclusive. Eu não conseguiria atirar flechas aqui. Por conta do vento. Ô cara... A gente atravessou alguma parede de vento pra entrar aí? Ah... Você atravessou uma parte e tava cheio de vento. Mas chegando aí não tem mais vento, basicamente. E nem neve. E nem tá caindo neve. E nem tá caindo neve. Tá caindo neve. A gente consegue... Perceber o raio? Olha... É mais ou menos uns cem metros dessa pedra aí. Mais ou menos. Parece meio que o olho do furacão mesmo. Ah... E... Vocês... Ah... Vão andando aí, né? Todo mundo prestando atenção na... Nessa pedra aí. Menos o espectro. Espectro. Você olha aqui pra cima... E você vê... Algum... Um monte de neve meio dissonante, assim, sabe? Tipo meio que... Parece que tem alguma coisa debaixo dele. Aonde tá? Aqui. Ah, ok. E quando você olha com mais cuidado, você vê... Um monte se mexendo... Tem... E neve caindo dele. E de repente... Você vê. Ou não, porque você não tá enxergando direito, né? Você se divisão pra lá. Tecnicamente, não. Tá tudo escuro. Então você só ouve um barulho estranho ali, certo? Ouve neve desmoronando e ouve um barulho estranho ali. Mas... Talvez... Talvez... Talvez a Zanda Lurie você já vendo? Você já vendo que você tem visão mais longe? Ah, eu consegui chegar. Vocês veem... Esfato da... Cadê a criatura? Mas... Mas eu não sei se é porque eu tenho visão do Skagney ou não. Skagney. Eu tô vendo. Eu não peguei a criatura? Peraí. Só um segundo, gente. Beleza. Poste. Beleza. Todo mundo já perseguiu a criatura? Caraca. Só o espectro, por enquanto. Poxa. Poxa. E vocês... Vem... Isso aqui. Cara. A gente vê que a gente não viu um mamute. E ele tá saindo debaixo de um monte de gelo, sabe? Um pano de sangue, assim. E ele já faz um barulho... De elefante, assim. E ele começa a... Só que a Mie que tá. Mie começa... Tipo, é um touro. Pra cima de vocês, assim. Pronto pra dar uma... Uma vestida. Podem enrolar a iniciativa. Chegou, a gente percebeu, né? Agora, eles não perceberam. Depois da... Da... Barulho. Peraí que eu tive que dar um F5 aqui no Roll20 que... Tá dando uns palos aqui pra mim. Alô? Alô, você deixa vindo. Não, só pra falar. O meu rovinho destravou. Tô dando uns F5 aqui. Beleza, beleza. Olha aí, se a gente vai dar uma cara. Não, acho que agora vai. Rolou? Rolou, né? Rolei. Eu tenho mais dois aqui por causa do terreno, não? Tem, tem sim. Aqui é gelo, né? Você tem bônus de gelo. Então tá, vou dar... Vou colocar aqui. Beleza. Primeiro a G, eu acho que é o Spectrum. Eu também tenho esse... Esse bônus? Não, isso é coisa de Ranger. Ah, de Ranger. Sua vez, Spectrum. Ok, eu não vejo bicho. Você ouviu um barulho vindo nessa direção aqui. Isso, você ouviu. Valeu pra seguir a gente aí, cafezinho doidia. Opa, valeu aí, cafezinho doidia. Muito obrigado. Ou cafezinho doidia, não sei. É verdade. É verdade. É doidia ou doidia, não sei. Eu saber que o bicho tá lá também não me ajuda. Eu não tenho Fireball. Na verdade, nem sei com que espírito que eu tô. Eu acho. Ah, cá, eu vou. Tô dando até aqui. Só. Beleza. Esperar o bicho vir. Então você anda. Zandaluri. Sua vez. Ok. Ele conta como animal? Olha, você acha que não. Um dia, talvez. Um dia talvez, né? Sempre bom perguntar. Um dia no passado, muito distante. Deixa eu ver. Eu ando 30. Eu venho pra cá. E... Eu consigo atirar nele? Você tem visão pra ele? Se tiver visão, você consegue. Tenho. Beleza. Só o primeiro ataque. Beleza. E você manda uma flecha nele? Seis. Seis. Beleza. Se acerta a flecha. Beleza, beleza, beleza. Oito mais seis. Cara, a flecha bate no osso, meio de raspão, assim. E é um pouco defendida pro lado, mas você consegue fazer um pouco de medo nele, assim. Você percebe que parte do dano ele meio que ignora. Tipo... Com a burraça de gelo dele não é muito fácil de penetrar com uma flecha. Normalmente flecha não funciona muito bem contra bichos de ossos. É a vez dele. Bem... Ele... Levanta pra cima, assim, as patas, cai no chão e dá uma investida. Por que que você entrou no caminho do Saiyan? Saiam? É. Que saiam? Saiam. Que eles saiam. League of Legends. Que eles saiam. Cara... Ele vem aqui... Ele vem aqui com você, Spectrum. Ele vem aqui com você, Spectrum. Spectrum, desculpa. Skygene. Ele te dá uma pancada... Muito forte... Em você. Com os chifres dele. Eu causei 26 de dano. Ai ai. E você percebe que a tomba dele emite uma certa aura azul congelante também. Teria que causar dano de gelo no Skygene. Mas o Skygene não leva a gelo. Consegue dar o dano em você ai? Skygene. Consegui. Pera ai. Quanto de dano? 26. 26. Sua vez. E ele chegou ai. Pera. Deu uma trombada no Skygene de ver ele pra cima. Eu vou... Eu vou avançar nele. Essa... Essa... Essa mordida aqui. PA. Ela é mais forte né? Isso, isso. Então essa que eu vou avançar nele. É... Eu não consigo dar uma investida pra... Pra dar um bot maior. Pra causar mais dano não né? Nessa distância. Tá muito perto. Tá muito perto eu acho. Mas dano também não. Seria só mais acerto no caso. Tá bom. Acabando de ataque. Então o Skygene vai pra frente. Tenta morder. Pé dele. Cara. Você morde o pé dele assim. Só que tipo. Em volta do osso dele. Tem uma crosta de gelo muito grossa. Sabe? Você morde assim. Quebrando o gelo. Senão você chega a tocar no osso dele. Sabe? Porque tem uma crosta muito forte de gelo. Yori. Tá. Primeira coisa. Que diabos essas criaturas. Além do que é óbvio. Que é um mamute congelado. Beleza. Rola a... Relígion. Relígion? 35. Sempre que vocês encontraram. Uns esqueletos humanos. Cobertos de gelo. Aham. Isso aí é a mesma coisa. Só que é um mamute. É um frost fallen. Mamute. É basicamente um mamute. Que morreu congelado. E voltou a vida com o Undead. Ele vai botar fogo na gente. Ele vai me amaldiçoar. Ele vai me amaldiçoar. Ah então quais são as características dele. O que a gente realmente precisa se preocupar. E quais são as resistências que ele tem. Olha. Normal é um Undead. Né. Em um animal fundamental. Engenharava gelo. E engenharava fogo. Como todo bom. Criatura feita de gelo. Como você pode imaginar. Ele tem algum sopro. Alguma coisa. Do tipo. Não. Ele é um zumbi mais forte. Basicamente. Um zumbi de gelo. E a RD dele tá parando o que exatamente? É. 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 É contusão. Uma contusão ele toma. Igual um estelete. Tá. Tipo. Só falo com o pessoal. É. Ele é vulnerável a fogo. E cuidado ao ficarem perto dele. Eu avanço pra frente. Qualquer distância. Só que o Skagging tá do pessoal. Ah. Eu dou rage. Beleza. Então. O Iori começa com as nossas palavras arcanas. Mexer as mãos. Assim. Começa a surgir um relógio. Uma imagem de um relógio. Ou. O que parece. Deve ser um relógio no futuro. E. E. Tipo. Ele de repente explode. E tá todo mundo mais rápido. Aqui pode ser um relógio de sol. Pode ser um relógio de sol. Uma ampulheta. Não. É. É um digital. Beleza. Então. Veinard. Sua vez. Beleza. Eu. Chamo os poderes da. Família Camin. Aqui. E invoca o Divine Favor. E. Charge. Posso dar charge até aqui? Pode. Arc. Eu. Ali. As. Casão. Correndo. E bate nela com a espada. Assim. Você bate na parte de Fingé. E a espada volta pra trás. Sabia que ia te bater numa bigorna com um martelo? Falei isso. Spectro, sua vez. Recupera 5 de vida aí, Skygon. Então, onde ele acertou você com o chifre dele, ele tava meio vermelho, meio machucado. Vai só fechar o machucado e abre o machucado no peito do Spectro, muito menos equivalente, no local. A gente finalmente vai saber se você tomar uma pancada na Anka, Skagney, como é que o cachorro usaria calças. Vai tudo depender de como vai se caprizar no Spectro. E... eu vou dar um forte no Vaynerd. Beleza. E você se sente abençoado pelos espíritos. Zandaluri. Tomara, né? Ah, tá todo mundo em melee, né? Eu vou ter que... Vou... Sair da frente das pessoas... Tirar as pessoas da minha frente, porque as pessoas gostam de ficar na minha frente, né? É difícil. Ah, pelo menos você saiu do breath, eu acho. E vou atirar. Beleza, você vai correndo pro lado assim, pega a flecha e atira. Você acerta a primeira flechada, pega assim, tipo, entre os ossos da costela dele, mas tipo, cara, você quebrou um pedacinho da pontinha da costela dele, foi muito pouco dano. Mandalu? Eu comprei flecha de contusão, tá? Olha só! Peraí que eu vou olhando ao japa. Há muito tempo atrás. Obrigada, isso aqui não tava fortificando. Vezo, mamute. Bem, ele vai bater com chifres no Vaynerd e tentar pisar no Sky. Não, são chifres. São gore, são... Como chama isso? Presas, né? Presas? Presas, obrigado. Eu tava lembrando que são nomes de ser português. Marquinhos ganham dinheiro, né? Beleza. Vaynerd, eu te acerto. Eu causo 21 de dano, mais 11 de gelo. Não sei se você toma gelo, se proteção contra o gelo. Toma. Vai. E Skygen, eu piso em você, eu causo 20 de gelo. Piso, assim, no seu corpo, assim, desmagando você no chão com a pata dele. Quantos de dano? É, 20. Suave é isso. Ele... Ele tá mais lento, é isso? Ou não? Não. Você que tá mais rápido. Rápido. Eu consigo... É... É... Me movimentar... Pra pegar o franco dele, sem levar a oportunidade? Só se você usar acrobatics pra isso. Se você quiser tentar. Eu não sei se você tem acrobatics que falam a verdade. Diz que você tem. Tenho. Tenho. Três já cobrados. Eu não entendo. É difícil. Eu também já tomo a oportunidade se você fizer isso. Ele vai te parar. Você pode dar um passo se você quiser, tipo, e tentando chegar perto aos pouquinhos. As zonas livres... As zonas livres... As zonas livres tinhas, mas não quero. Amiga, deixa eu ver aqui. Qual que é o meu... Eu ando quantos quadradinhos? Ah, você anda pra caralho. Se eu chegar lá, você anda... Ah, não se preocupe. Mas... Como que a gente faz pra fazer aquela frestinha, aquela setinha, pra indicar pra onde eu vou? Espaço. Espaço. Você clica no seu token, aperta espaço e vai... Você clica no seu token e arrasta, sabe? E vai apertando espaço no meio do caminho. Pra fazer a... O percurso. E aí você solta depois quando você terminar. Eu uso uma régua ali do lado meu, porque eu nunca consigo fazer funcionar esse troço dessa barra de espaço. Ah, sim, né? Tá bem, funciona. Uhum. Essa barra de espaço nunca funcionou pra mim. Por exemplo, vocês estão vendo minha setinha, né? Aham. Se eu vim... Se eu vim... Pra cá, assim, mais ou menos aqui... Pode... Tranquilo? Pode ser. É toda oportunidade, mas pode ir. Ir pra trás. Se você andar na área dele, você não tem oportunidade. Você só pode... Não, você pode fazer um passo de ajuste, que são só cinco pés, que daí você não toma ataque de oportunidade. Ou você pode fazer uma ação de desengage, que é pra se mover pra longe dele, daí você também não toma. Mas não adianta nesse caso, porque ele é grande. Ah, porque ele é... Ah, porque ele é... Vamos você andar um quadradinho só, qualquer uma direção. É. Ou você só vai ter oportunidade de fazer uma arma. Cara... Não sei. Talvez seja melhor você atacar mesmo. É, né? Vou atacar, então. Beleza. Pode dar dois ataques se você tá muito rápido. Por causa do Reich e do Iori. Você pode me dar duas vezes. Pode dar dois ataques aí. Agora, como que eu faço pra desligar esse... Que ele ainda tá no... Acho que tá no... Você clica na seta. Você clica na setinha lá em cima e vai em Byte. Ou Byte pra ataque. Pode morder mais uma vez. Tem mesmo ataque. Mais uma mordida, porque você tá muito mais rápido. Deleza, então você vai e morde o cara. Acerta ele. Sente os seus dentes entrando no osso dele. Sabe? Sabe? Mas de novo... Dessa vez ele tira o pé da frente. Aí você deu uma primeira mordida. Machucou, viu? Você causou isso aqui. Isso... 28 de dano. Deu uma boa mordida nele. Mordeu assim. Deu uma arrebentada no moço da perna na frente dele. Ele... Nos dois ataques? O outro ele errou. 26 ele errou? 27 ele erra. Errou. Acho que a CAB... Cacete? Caralho, ele conseguiu dar trip no primeiro pelo menos? Não. Cara, se ele conseguiu acertar no primeiro, dificilmente teria dado trip. Eu não olhei o trip aqui, mas não. Não conseguiu. Agora olhei. Com certeza. Caralho. Cacete... Qual que é o reach dele de ataque? É... 15, né? Então aqui ele pega. Aqui ele pega. Skaigen, se a resistente é fria? Resistente a...? O Skaigen é resistente a gelo? Sim. Ele é invulnerável a gelo. Pode bater a vontade com o gelo se quiser. Beleza, então. Eu acho que o bicho também vai ser, mas... Tá. Não é esse o problema. Caio, eu... Ando até aqui. É... Primeiro eu conjuro resistente a energy comuno contra frio, gelo. Ando até aqui, toco em mim, toco o espectro e dou um slide até o vended toco ele. Beleza. Então vocês veem o Iori correndo, batendo um tapinha nas costas de vocês. Tá, 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 tá. Vocês estão... Não dá mais a gelo por um tempo. Cacete, que susto! Bota um casaco! Beleza, e acabou sua turno, né? Acabou, eu tô. Quanto que é? 3, aí, nerd. Ah, essa agora resiste. Foi. Ok. Sai daí, senão acho que eu dou o ultimato. Tá. Eu dou um passinho aqui pro lado. E eu invoco mais... Um poder da família. E... Dessa vez, a catanás tá pegando fogo. Beleza. Então... Acenda sua espada. Pode. Não dá bala nele. Vai. Cara, você... Rola esse aí. É verdade. Rola pro primeiro aí. A gente tem um Rache também aí, inclusive. O Rache tá contando. Só não tá contando o número de ataques. Então... Dá mais um ataque. Cara, se ele errou no... Se o Skagney errou no 27. Ah, então. Ah, então. E eu não vou poder usar o... Evil Eye nesse bicho. Próximo turno eu pego... Mais um ataque, mano. Calma. Não sei. Não. Cara, quando a espada pegou fogo assim, ele olhou pra trás... Assustado. Só abanar a espada. Não era ele tentando esquivar essa espadada de fogo assim. É, porque eu só banei a espada, né? Não tem mais nada. Parece que ele tá com medo da sua espada. Sua vez, Espectro. Ahn... Recupera 5 de vida. Vayner, Skagney. E sinceramente, vou dar um channel pra curar aqui. Porque... Os caras tão morrendo. Beleza. Usa um macro de channel aí bonitinho. Se escuro mais 14. Então, o Espectro cola a energia vital aí pra cima dele. O Muncho olha pra você assim. Pfff... De uma bufada. Zanadudo. Eu vou usar minhas frestias lá de... Contusão. Beleza. Felipe, quanto foi de... De cura? 5 no primeiro, depois mais 14. Então, 19, né? Isso. E eu também. Beleza. Tô olhando aqui a ficha do... Do animal aqui. Beleza. Você tem mais um de bônus do Raist e mais um do Pontelake Shot, né? Aham. Beleza. Ó, o primeiro ataque você errou. O segundo você acertou. Cacete, 28. Causou 10 de dano nele. Então, você pfff... Dá aquela flecha com uma mãozinha na frente e pfff... Quebrou um osso. Você tem mais um ataque por causa do Raist. Tem mais um ataque do Raist. Tá, peraí. Eu rolei um D6. Deixa eu rolar o ataque do Raist agora. O ataque do Raist vai com o último bônus? Como é que ele... É o primeiro. O mais alto? O mais alto. Tem mais dois e não acertou ainda. Então, cara, você vai batendo assim. As pessoas vão batendo no gelo e sendo refletidas. Uma acertou direito, assim. Pfff! Pegou na jugular do bicho. Ai, esse troço com esse peso na ponta é muito desbalanceado. É a mesma merda! Não é. Tô te falando que não é. Ele faz a mesma coisa que fez outra vez. Ele dá uma... Com as presas em cima do Vayner. E pisa no Skyrim. Só acerta a country. Mentira. Beleza. 27 de dano em você. E 21 de dano em Skyrim. Então ele... 21? 21. Algum desses é dano de gelo? Eu de gelo eu tô ignorando já. Vocês tão resistindo. Sua vez, Skyrim. E ele tá lá, tipo, batendo em vocês muito forte. Causando muito dano. É... Como que funciona aqui o... O... A... Por exemplo. Eu tenho aquele sopro, né? Ele só causa dano de gelo? Ou ele tem um dano... Normal também. É só de gelo. É só de gelo. É só de gelo, né? Então se a criatura for vulnerável, não recebe nada de dano. Isso, isso. Eu tenho dois ataques? Tem dois ataques? Tem dois mordidas. Tá acelerado. Tem essa mordida básica aqui pra ver se... Se... Primeiro, depois do que tá mais... Algo tão nervoso. Eu não tenho alguma... Algum... Algum poder de fúria, não? Pode entrar em fúria. Pode entrar em fúria. Pode entrar em fúria. É verdade. Então... Seus olhos começam a ficar vermelhos, assim. Começa a sair um vento do seu corpo. Você dá um uivo. Ele vai virar super saradinho. E você está em fúria. Eu acho que tá calculado já. Só usar. Ok. Primeira. E a segunda. Cara, mas não. Você não tenta morder ele. Esse gelo é muito duro. Você está mordendo, pegando um pedaço de gelo, mas não consegue atingir o osso do cara. Essa criatura é muito resistente. O modificador da fúria já tá aí? Já tá aí. Já tá aplicado. Tá, né? Eu ativei um... 8 no dado, hein? Eu ativei um buff ali. 18 no dado? Não. Não, né? Não, foi um 9 no dado. Foi um 9, né? Tá ali embaixo. É... Iori. Tá, tipo... Eu dou um slide aqui pra Mariana. Do lado dela. Então você... Desaparece e aparece do lado da Mariana. Show! E... Caio... Ah... No knowledge da criatura. Se eu tacar um Glitterdust nela, existe a chance dela realmente ficar cega? Não sei te dizer, fala. Porque teoricamente não é mãe de effect. Uhum... Funciona. Teoricamente sim. Beleza. Tipo... Já... Pega aquele pozinho de purpurino e já taca lá na criatura. Numa área em que não pega o pessoal. Te deu um Glitterdust, né? Uhum. Eu tava olhando pra ver. Eu tava olhando pra ver. Tava olhando pra ver que realmente eles sabem muito. Tchuuu. 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 Joga uma explosão de luz ali. Receta... Vinte... Vinte e quatro. Beleza. E cai umas... Pózinhos brilhantes no olho da criatura e ele não consegue chegar a direita. Ele... Viiiiii. Espero que isso diminua alguma coisa da CA dele. Ou pelo menos, não acerto. Sua vez, Vaynerd. Tchuuu. Tchuuu. Mais... Mais um pedido pra família. E vamos ver se dessa vez funciona. Pedindo a força do touro dessa vez. Ô, rapaz. Seus músculos crescem. E eu dou um passeio pro lado. É, o bicho do cego, ele não tem destreza na CA. E toma menos dois na CA. Caiu. Caiu três. A CA dele. Ah não, caiu mais. Ele tem mais destreza aqui, normal. Tocou bastante. Caiu um. Tchuuu. Ele tava tomando dano de lightning, cara? Oi? Ele tava tomando dano do... Tipo, ele tomaria dano de lightning? Olha, você não acertou pra saber ainda. Agora que eu me toquei. Beleza. Iiii... Vai, cara. E vai, cara. Vai, cara. Eu vou. Uhra. Ufa. Rapaz, você desconfirmou o crítico aí. Então... Beleza, agora eu pergunto, ele tá tomando o dano de lightning? Tá, tá sim. Que merda, então eu tenho cola no ovo, que tem o dano de fogo. Faz um belo corte nele de sua katana. Segundo e o terceiro ataque não pegaram nem fudendo, né? Ah, 23? Na verdade, 25. Tá sim, tá sim. Pode ser A. É 25 e 23, tá certo? Acertou os dois e foi iniciar pra caralho. Beleza, então eu tô rolando três nesse ovo de dano de fogo, tá? Beleza. Um de cada ataque. Esse é o seu terceiro ataque aí? Tá. É. Rapaz, Vaynerd. Você vai aí pra trás. Faz um corte na perna dele. Dá um corte limpo. Você quebrou no meio a perna do cara. Ele dá uma caída no chão, assim. E o combando, sabe? Tipo, a mesa bamba. Você aproveita isso e dá mais dois cortes. E ele desmonta completamente. Se quebra em um pedaço de gelo. Boa! Iori, a gente precisa fazer alguma coisa pra ele não voltar à vida? Não sei. A gente precisa? Teoricamente não. Vocês quebraram o esqueleto e não voltaram mais. Eu não sei. Às vezes precisava dar um... Um rio ou uma energia. Existe uma coisa mais... Mais fortinhos. Ele não é. Não, pra gente, vocês deram o cabo dele de vez. Aí eu desincho de quatro buck diferente. Uhuhu! 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 Desinchou na bomba, né? Uhuhu! Vaynerd e Skygny. Quanto de dano vocês têm? Ou quanto de dano tá faltando pra vocês? Não, agora que a fúria sai, ele perde vida, né? Isso. Mas não vai mudar muita coisa, não. Deixa eu desabentar sua fúria aqui. Uhuhu! Menos quanto? A ficha vai fazer sozinha, não se preocupe. Ah, tá. Beleza. E vocês tão aí? É o Vaynerd e Skygny. Vaynerd é bastante machucado. Skygny um pouco machucado. Skygny tem mais vida, né? Mas foi aparentemente uma criatura difícil de enfrentar. Não foi tão trivial. Então, Vaynerd. Vaynerd e Skygny. É... Eu conheço essa criatura? Olha... É um mamute... Congelado, basicamente. É um morto-vivo. Você nunca viu. Então, minha dúvida é... É... Costuma andar em bando? Você não sabe. Você não tem knowledge pra isso. Não sabe. Eu acho que você deveria comer um osso e ver se é bom. Se ele me perguntou, eu respondi, Kai. Sorvete de osso de mamute. Olha... Isso aí é morto-vivo. O morto-vivo não costuma, digamos assim... Se reunir sem nenhuma criatura... Burro, inclusive. Sem inteligência. Eles não costumam andar por aí... Sem ninguém controlar ele, de maneira geral, sabe? Não são exatamente criaturas... Mas o que que traz uma criatura dessa de volta à vida? Tipo... Elas simplesmente voltam naturalmente? Ou alguém tem que conjurar ela, realmente? Olha... Pode acontecer de ela voltar naturalmente em alguma área que seja... Uma audiçoada, ali sacrada e tal... Mas normalmente é necromancia. Então dá pra acreditar que a gente tem colocado aí como uma espécie de guardião, então. Ou que a área é profanada. Uma das duas. Ah... Caio. Oi. Sei que, Spectra. Eu já respeitei quarenta, três vezes. Eu não ouvi nenhuma. Surto! Eu tô... Eu tô roubando o Marfin. Beleza. Está... Quebrando... A... A Marfinilha aí. Quanto você tem de dano, Skag? Então... Tem que esperar essa... Ah, deixa eu usar uma aqui. Tá, recupera trinta e oito, Vaynerd. Trinta e oito? Caralho! Eu tirei cinco com... Pra mim... E curei mais dezoito com o meu channel. Ah, entendi. Vê aqui qual que é o meu... Agora eu só preciso do... Do Skagney pra eu tirar a vida de mim e curar ele também. É... O meu máximo, no ponto de vida, é... S... 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 Então eu tô com... Trinta aí. Um sete. Bem... RECUPERA... Recupera... Recupera tudo. Então... E vocês ainda veem essa pedra, que não brilha azuleado, azul ainda Sim, continua igual, não foi nada nela Vamos chegar mais perto pra tentar ver o que que... Ah, eu tô tentando identificar o que que é essa coisa Ah, eu vou dar uma volta Tá Tech Magick em volta antes, claro Cara, não precisa rolar Tech Magick, tem uma forte magia de Transmutation ali É Transmutation controlada? Eu não sei, cara, acho que deu Servocation Não, whatever, é um controlada É uma aura forte aí de... Transmutation, acertei Tá, mas existe alguma outra aura, tipo alguma magia de proteção, alguma coisa assim? Não, só sente a aura de Transmutation Tá Mas agora que vocês estão aí perto, você vê que tem um símbolo estampado nesse monolito aí O símbolo dos Honey Lords O símbolo dos Honey Lords Eu ia falar exatamente isso É grande O símbolo? Não, o símbolo também de uma... De um prato, mais ou menos, sabe? Estampado na... Nessa pedra aí Esse símbolo significou alguma coisa? Knowledge Religion Tá Isso significa Knowledge Religion? 37 Fael, isso aí é um símbolo associado a Sifud Sifud Puta merda Sifud Sifud é o nome de um Demon Lord nascente Tipo, existem os Demon Lord Tipo, existem os Demon Lord É... Acho que é assim que escreve, se não me engano Esqueci, não tem o F, é rude Só Sifufu Sif... Sifud Sifud Você e apenas o Duque do Inferno Escolha as pessoas que vão estar nas posições Ah... No Abismo Eles lutam entre si Os mais... Os melhores Os mais fortes Acabam virando os Lordes do Inferno E aqueles que... Os Lordes dos Duques Ou, desculpa, os Senhores do Abismo E aqueles que não são tão fortes ainda Não conseguem vencer as guerras Elas viram Demon Lords nascente Então, ele é um... É um demônio muito poderoso Mas ele ainda não é um Demon Lord Tipo, tá? Vamos dizer assim... Um passo abaixo da hierarquia Que aí são artefatos dele Alguma coisa do tipo Ou alguém escutou ele, sabe? Agora se não me enrola um Spellcraft Alguém corrompeu isso Tem um? Tem um Olha... Isso aí É alguma... Alguma... Como posso dizer É uma espécie de ritual, você acha, sabe? Algum ritual pra tentar canalizar O clima, sabe? Canalizar o vento Canalizar a neve E pelo que você olha aí Você acha que tipo Isso deve ser apenas uma em centenas, talvez Que existem espalhados por aí Uma espécie de uma... Network, sabe? De... Coisas assim que são utilizadas pra controlar o tempo Eu consigo desabilitar isso? Ou alterar ele de uma maneira que favoreça a gente? De alguma maneira? Olha... Você não tem mais o suficiente pra conseguir mexer nisso ainda Essa armadilha de junho mais alta Você pode desabilitá-lo, claro Isso você consegue fazer Aham... Mas alterá-lo pra... Seria que ele vai ter control header Provavelmente pra ser uma coisa dessas Serve como trap pra... Zanduori... Não sei se Zanduori tem isso Como que a gente pode desabilitar ele? Aham... Eu... Se fosse uma armadilha eu poderia tentar Mas... Eu nunca vi um negócio desse antes E sinceramente eu fico bastante preocupada De porque que esse negócio tá aqui E porque que tem um Demon Lord aqui no meio do... Do nada, sabe? Aparentemente não Deve ter outros por aí Outros por aí Ah... Você... Você... Você acha que quebrar a pedra Fazer aquela palavra de funcionar, sabe? Não é nada específico de quebrar É só quebrar a mesa Não é nada... Mariana... Oi... Se você quer saber por que existem demônios No meio de lugar nenhum Assista coragem pro Concoverge Que tudo acontecia no meio de lugar nenhum É verdade Mas ainda assim eu acho que esse pessoal, sabe? Tá precisando de marketing assim No plano deles Porque não tem ninguém passando por aqui Além do bando de idiotas nós Se eles queriam poder Eles precisavam botar isso, sei lá Num lugar mais populoso É... 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 Eu acho que vandalizar essa pedra funciona Se a gente quebrar ela Deve parar de funcionar Beleza Quem de eu vai ser... É... Como eu posso dizer Amaldiçoado por isso Eu sugiro que vocês fiquem pra trás Eu já fui uma vez Tá, eu fico pra trás Sem problema Eu vou tentar Eu vou tentar quebrar a pedra, Caio O que que dá pra fazer? Então Vocês precisariam de Bater nela mesmo Pra quebrar Ou talvez um shatter Talvez Um shatter de gente Porque ela só leva até os outros Não dá pra tentar empurrar ela Pra quebrar? Ou coisa que vale? Você pode tentar também Tentar derrubá-la com força Só Vou só rá-la várias vezes com a minha catanata Hahahaha Vocês podem juntar a Vayner de Zandalur e Skygri e tentar empurrar a pedra Todos vocês juntos Beleza Vocês são mais ou menos fortes até Eu não muito Mas vamos lá Vocês se encostam aí na pedra E começam a empurrar Quem de vocês tem mais força? Eu acho que é o Skygri provavelmente, né? Além de mais força ele tem tração nas quatro patas, então Hahahaha 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 Ele tá roçando na pedra que nem um gato Hahahaha Você não conseguiu empurrar Pode rolar de novo Hahahaha Usa as patas de trás As de trás Hahahaha 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 Nossa, gente Hahahaha De 1 nho Tá de 1 nho, daqui a pouco você consegue Vocês vão gastar bastante tempo Você pode dar um tanto de 1 nho Posso fazer um teste de força pra ver se eu tiro um 20? Vai lá e especa Hahahaha Hahahaha Dez oito Percebe muito engraçado se eu tiro um 20 Eu vou Ah, eu tiro desse mesmo Vou tentar dar uma investida Cara, com menos ganho de força E ainda tirei mais quase todo mundo Nossa Beleza, Skygnito Dão uma investidas O Zandaluri e o Espectro Venner, você tá no monogê mais 6 deles Você pega uma distância, vai correndo em relação a uma pedra E empurra ela com tudo pra frente Só rolar O monogê mais 6 da galera e mais 2 da investida Agora deu, agora deu Tá lá o Vandaluri, o Venner e o Espectro empurrando Com tudo que eles podem Você vai correndo pra trás, pega o impulso, faz aquela coisa de touro no chão E vai lá e corre Vocês começam a ver o negócio Começa a cair pro lado assim Pra que ele cai no chão Vocês não entenderam que ele tava Na verdade, marcando um x Com os feromônios dele, entendeu? Pra ele poder marcar e correr pra acertar E bate o negócio com tudo E o negócio começa a tombar pro lado assim Quando ele cai no chão Basicamente a força da queda Fazer o que ele quer bem ao meio assim Puff Quando isso acontece A luz isolada aí Desaparece Beleza Beleza, agora a deusa da vingança E o Demon Lorde nascentes não gostam da gente E bruxos Pronto Acabou Tudo certo Sucesso E desaparece Basicamente Sucesso Olha, o clima Não melhorou instantaneamente Continuar nevando aí Mas... Vocês sentem que talvez Tivesse alguma energia saindo aí Tentando controlar a tempestade, sabe? Fazendo ela ficar mais forte Aparentemente Aparentemente não tem mais isso E vocês acham que ela vai se dissipar naturalmente A partir de agora E ninguém tá amaldiçoado E ninguém tá amaldiçoado Nenhum raio caiu nas nossas cabeças Nenhum buraco abriu da terra E serão demônios Ninguém tá pegando fogo Por enquanto, nada Vixe, por enquanto Muito bom Skagni, parabéns Cadê o Iori? Eu tô atrás, pedindo pra você afastar, ué É que você se afastou tanto, você tá fora da luz Tipo, será que ele foi raptado? Não, eu tô de olho nele Venga, para a luz Vamos tentar achar a caravana de novo Beleza E vocês voltam da caravana Vou colocar vocês aqui A caravana conseguiu andar um pouco nesse dia? Vamos descobrir Faz um teste de security na caravana Um de vocês aí A caravana andou Conseguiu andar os seus 20 pés A gente tá andando, as rendas já estão treinadas? Não, é duas semanas para treinar as rendas Vai demorar essas rendas A gente tá treinando elas enquanto ando Sim, sim Ah tá Acho que a gente tem que ficar parado para treinar Não, não Nós estamos sendo treinadas Ah, vem né Beleza Pega uma wand de Divine Favor aí Nem lembra por que eu pedi isso Não tô bem Isso aí também você pediu Você tá me devendo, inclusive Pronto E vocês continuam caminhando aí com mais um dia de viagem Ah, Rafael Me rola uma porcentagem de encontro aleatório Beleza Tranquilo no encontro soltando esse dia O Yorio é o oposto do Dorin Vocês voltam para a caravana É, foi até agora, né É verdade Vocês voltam para a caravana aí depois de encontrar destruir o Monolito, né E as pessoas vêm até você, o Sandro, etc e tudo mais Então, o que houve? O que vocês fizeram? O que aconteceu? A gente foi, enfrentou um mamute Passo uma música pela minha cabeça Derrubamos um Menhir Deixamos o... Eu derrubei uma pedra Menhir eu não sei o que que é Você não criou asterix? Eu não tenho esse knowledge Eu ainda tô meio bravo com o Sandro Eu ignoro ele Eu vou pro Monolito Ah, Koya chega Vocês enfrentaram um mamute? Por que não me levaram? Eu adoraria chutar a canela do mamute Ele tava meio morto Melhor ainda Você podia ter tentado curar a tromba dele Que ele não tinha Porque ele tava morto Mas estranhamente ele ainda fazia barulho Vai saber Alguma coisa? E machucava Porque eu tive que tomar o... O dano desses dois aqui Eu tô vendo os dois cargas E DOI DOI Você tá recuando de vida cheia Eu não tô de vida cheia Você que tá Se a Shalilu percebeu que você Foi se isolar Ela foi atrás de você Ah... Iori? Iori? Por que voltou pra caravana tão cedo? Por que acabou a missão? E você quer descansar? O que aconteceu? Ah... Nada Só estou vendo minhas coisas aqui Só estou vendo minhas coisas aqui Só estou vendo minhas coisas aqui Tem que fazer minhas scrolls Tem que fazer minhas scrolls Tem que fazer minhas scrolls E o Sandra é chato Olha pra você Olha pra você Bem... Não vou com a cara dele também Mas... Que coisas estão por aqui Só me chamar Pode deixar, Shalilu E chega a Meiko Carregando os três bebês dela Vindo atrás dela Seguindo tipo gato Carregando quer dizer Sendo carregada Sendo carregada Trazendo junto com ela Basicamente ela está andando Eles estão atrás dela Tipo gato, sabe? E ela chega assim pra vocês Ah... Eu realmente não devia ter aceitado Trazer essas pessoas comigo Olha pra trás assim Tem um... Esses caras grandões Com uma mamadeira na boca Assim... Não se preocupa Meiko Isso é por uma boa causa Não é... Pra trazermos eles de volta Falar nisso A gente tinha que fazer o que? Jogar um remove curse, né? Eles não tinham É uma ideia É uma alternativa Mas quem ia fazer isso era a Koya Ah, eu podia fazer isso também Ah, então faz Eu esqueci de procurar magia É... Dois A Koya... Eu tentaria remover a maldição Dessas pequenas crianças Com minhas mãos Com licença Com licença Com licença Mais criança pra você cuidar, Koya Não seria talvez melhor A gente tentar remover A maldição deles Quando eles estiverem chegando Perto da cidade Afinal de contas Mas tipo... Querendo ou não Eles ainda estão De certa forma protegidos Pelo menos do frio E das condições climáticas Nessa forma Eles aguentam o frio Nessa forma? Melhor... Melhor com a criança provavelmente Mas eles ainda aguentam bem? Na caravana não faz diferença Se tá pro seu... Na caravana tem muito frio Beleza A Koya se concentra Reza pra Dessna Que Dessna Remova essa maldição de vocês Joga nele E não funciona Que bosta Não foi a questão de não funcionar De... Ela rola mal Ela acha que não funciona Olha meus queridos Eu acho que isso é um pouco mais forte Do que uma maldição Mas eu preciso de magias mais fortes Para remover isso Do tipo? Hum... Não sei Vou comungar com Dessna Com meu herodeck Vem descobrir o que que é Do tipo que só no próximo nível provavelmente Eu acho que... Talvez vocês consigam já É... Breaking Chantiment Breaking Chantiment Eu acho que só no próximo nível Eu acho que essa é mais de nível 6 né não? Foi de nível 6 e só nível 11 Pra gente pegar Porque eu sei que atualmente Acho que a gente não tem necessidade Break Chantiment nível 5 Tá nível 9 Ah 5 então tá ótimo Mais um nível É Mas sim Dá aquele nível maroto pra gente Ia demorar um pouquinho Bem... E a caravana... Segue viagem Ainda tá levando pra caramba gente Não resolveu de problema da neve tá? Ainda tá levando bastante Não levando pra alguns dias ainda aí Mas já melhorou bastante o que tava Ahn... Faial rola pra mim quanto aleatório 20% agora Beleza... Beleza... Rola pra mim o circuit da caravana da minha sala anda Pra mim tá dando pra alguém Pode ser o Vaynerd ou pode ser o Stefan Beleza... E a caravana anda os seus 20fts Beleza... Tá acabando a tempestade Você acha que mais um pouco termina ela tá? Vocês conseguem ver o céu começar a abrir já no dia anterior Sabe? Mais um pouquinho ela acaba Faial pode rolar quanto aleatório Agora foi Agora foi Beleza... Canalizar o espírito do fogo aqui Então vocês estão aí andando debaixo de neve ainda Sabe? A blise de estar bastante forte ainda Não tanto quanto era Mas ainda bastante forte Mas as vezes encontram uma coisa curiosa No meio da estrada Deixa eu ver O que é isso mesmo É isso Então... Vocês estão aí andando debaixo do gelo Tudo muito difícil de andar e tal Os cavalos tendo que fazer muito esforço pra conseguir andar Ou tentando encontrar o caminho mais seguro Mas... No meio do caminho, né? Na estrada Na frente da caravana Vocês veem vermelho sangue Tendindo o branco da neve, sabe? Tipo... Tudo branco Tem aquela poça vermelha de sangue No meio da neve E nessa poça vermelha de sangue Vocês veem metade Inferior Do corpo de algum animal com pata, sabe? Algum cervo Algum... Alça Alguma coisa assim E uma trilha de sangue Parece que tá arrastando talvez a parte de cima do corpo dele Pra longe da estrada E várias pegadas grandes em volta na região aí Tipo... Pelo corpo dá pra saber o que que matou ele? Se foi mordido, ataque, combate, etc Tem Hill? Eu tenho Pode ir ó Cadê meu Hill? Não, pera Esse é meu escorpião Carmei Carmei Beleza Olha, Spectro Você acha que alguém Quebrou o corpo dessa criatura com as próprias mãos? Cacete Qual vem? Então... Algum bicho que quebrou esse negócio com as... com as próprias mãos Tá vendo aqui onde tá a marca da mão aqui, sabe? Maneira como foi puxado É... Eu acho que era melhor a gente seguir viagem, né? Eu achei que os gigantes não entravam por essa estrada Ah, então... Pelo menos mãos honrados Vocês querem que eu investigue? Hummm... Melhor a gente deixar quieto isso Melhor não sozinho Tem nem um droida aqui, né? Acho que não Acho que não O mais perto do vídeo é você É... A gente precisa investigar a morte de alguns animais A gente precisa ficar atento Ah, então... As criaturas ficam perto, mas... Parece que é grande, Spectro Tem uma noção, Caio? Pelo menos large Pelo menos large É, pode ter quebrado com as próprias mãos Large A questão é... É... Se a gente... Deixar essa criatura solta por aí A gente não poderia estar riscando a caravana? Ela atacar a gente de surpresa ou... Sei lá, até mesmo machucar alguém? É preciso Como que tá o sangue assim, o cadáver? Tá... Como que tivesse bastante tempo? Tipo... Olha... Cê vai lá... Cair... Dá uma... Uma cheirada no sangue, assim Só até lambe o sangue E cara... Parece ser uma coisa recente Tá quente ainda, sabe? Então pra tá quente é questão de horas Porque aqui é gelado pra caramba É, então... Essa criatura morreu faz... Pouco tempo Bem pouco tempo A carne dela ainda tá fresca Inclusive tá uma delícia Não é bem o que eu costumo comer Que eu gosto mais de caçar do que me aproveitar de carcaças Mas... Mas sim A carne ainda tá... Tá comestível Acho que a gente vai ter que ir atrás, né? Eu sou contra, mas... Quem escuta a Zandaluri quando ela tá tendo bom senso? Nunca, né? Só quando ela tá na zoeira É por isso que eu não tento ter bom senso Ninguém me escuta mesmo? Bom, isso foi um encontro aleatório Se for um encontro aleatório perseguidor Talvez a gente tenha problema Mas eu não sei Eu não imagino dessas coisas Menino, eu não entendo metade das coisas que você fala às vezes Que que é um encontro aleatório? Ah, é coisas que a gente encontra no caminho Que... A gente não tava esperando Bem aleatório Bem aleatório Tipo a explicação que você deu É Exato Vocês não conhecem termos de magia É muito... Muito complexo E é por isso que eu falo Eu não entendo metade O que você fala Na costa É, então Ah, que bosta Que bosta, Estefan O rastro Do rastro Que... Do rastro assim Eu tô... Vendo seu encontro pegada Beleza, rola survivor pra mim Pode ser Você pode ser o Zandaluri Todo mundo que tem... Eu ajudo ele Olha Cara, o rastro tá meio evidente na verdade, sabe? Você consegue ver pegadas grandes aí Tipo, várias pegadas Tipo, várias pegadas E até o resto de sangue até O... É meio fácil assim, sabe? Você não precisaria nem fazer muito esforço pra seguir Uhum É gigante É uma pata grande Tamanho large, digamos assim Mas não dá pra saber o que que é O... O formato é... É tipo... Aquelas patas de urso De animal Ou é formato de pé de gente mesmo Aquela... Formato de... É... Coisa meio monstruosa assim, sabe? Não é um pato de animal E não é uma pata... Uma noide É uma coisa meio... Dá pra saber mais ou menos Que tipo de criaturas e coisas que existem aqui na região Pra saber se é alguma coisa comum por aqui? Olha... Tem muita coisa possível aqui, sabe? Nessas características Uhum... Beleza Rola pra mim o knowledge nature, Fael Hum... Ou um knowledge local Local 34 Nature 38 Olha, Fael Ah... Pelo tamanho do pé Eu acho Que você acha que é um troll Tá, tá Ah... Bom... Parece ser coisa de troll Não sei Ah... A direção que vai o rastro É... É oposta ao nosso caminho Na trilha Ela sai da trilha Mas vocês não sabem até onde ela vai, né? Tipo... Mas ela sai sim da trilha Não tá na estrada Tá indo pra longe da estrada Comportamento de Trolls, Caio Ah... Se a gente deixar ele quieto Ele vai ficar quieto? Ou ele vai... Se ele vir que tem rastros De coisa seguindo pra algum lugar Ele vai tentar seguir? Olha, Fael Ah... Você acha particularmente Que eles deixarem metade do animal aí na... Na estrada E sair com a outra metade? Isso é um tipo de armadilha Você não acha que eles deixarem Metade do animal aí por querer, sabe? Você acha que foi algum tipo de armadilha Que eles montaram pra vocês E... Não se costumam desistir muito fácil não Da presa Olha... Se ele deixar metade da criatura aqui Tipo... Bom... Ele não pegou ela pra comer Ele provavelmente Tá querendo atrair a gente pra algum lugar e... Bom... Se ele tá tentando fazer isso Ele sabe que a gente tá aqui Ou sabe que criaturas vão passar por aqui E... É possível que ele siga a gente Se a gente realmente tentar continuar Então... Vamo lá Vamo cair no trap Nós somos bons nisso Beleza... O Sandro fala então pra vocês Vamos esperar vocês aqui Não demorem muito Mostra a língua pra ele E ele... Por que você tá tão brava comigo, Yuri? O que eu fiz pra você? Eu mostro a língua de novo pra ele Deixa, deixa Por enquanto, pelo menos Ele não tá atirando missão mágico em você Olha só como ele evoluiu Com certeza Parabéns, Yuri Você tá lidando muito melhor Com a sua raiva e a sua frustração Tô muito orgulhosa de você Eu vou empurrando o Yuri Pra não ter missão mágico de novo Ok E... E... Vocês seguem A trilha de sangue A mata dentro Qual que é a... A ordem A marcha de ordem de vocês? Vem, quem vai seguindo a trilha vai na frente Eu vou logo atrás pra tomar a primeira Fireball Se vocês... A gente vai seguir, eu sou eu que tô indo Então Skagnica na frente Logo atrás tá... O Vaynerd E depois... Zandaluri Eu... Eu tenho algum... Algum... Eu não tenho, né? Algum tipo de um sentido aranha não, né? Sentido animal, né? Eu já perguntei isso Você tem faro só, teoricamente Você consegue perceber coisas que estão próximas de você Ah... Speck, Vaynerd... Tô... Tô antenado Tô com o faro ligado então Pode dizer Zandaluri E... Falta quem? Falta quem? Falta o... Iori Ah... Quem tá com luz aí? Eu Beleza, então o Vayner destaca a sua coque de samurai iluminado E vocês vão seguindo essa trilha por mais ou menos uns 15 minutos, vocês vão entrando no meio do gelo Até que a trilha se torna com sangue muito fresco E vocês veem, vocês conseguem ver no chão, sabe? Os rastros de sangue Levando até meio corpo do que parece ser um alce lá na frente É o Bambi Mas fingi que é um alce Que horror Você tá conseguindo? Eu já tô lá já Cara, quando vocês chegam aí Vocês veem Pedrinhas se mexendo nessa direção aqui Vocês ouvem uns barulhos de... Umas vozes assim tentando falar baixo Fica quieto, quieto, quieto Kai, a gente viu coisas e coisas do tipo? Como assim? Você falou que tem barulhos, pedrinhas, pedrinhas Então, alguns de vocês perceberam, outros não Eu acho que o único que percebeu foi você, que rolou 17 aqui Quem, percebeu? Todo mundo menos você Percebeu Bom, não, assim que eu olhei o barulho eu te apontei já, então A pátula Tô com focinho Tem algo ali Cara, e vocês... Algum de vocês notam? Um monte de ogro escondido atrás de pedra, escondido atrás de gelo Prontos pra atacar vocês Eu achei que era troll Não, troll Desculpa, troll Eu errei É, tem bicho pra caralho A gente tá realmente cercado Eu não tô vendo Então tá ótimo Só de sua Só de sua A gente tá na frente ou o Vayner? Eu Mas, olha, pela distância eu acho que a gente tá fudido Se tu não me entrando no espectro Se eu não vejo, não me atinge Caralho Beleza, podem rolar a iniciativa já, porque teoricamente eles vão tentar os ação de surpresa deles Não, só o Yorio tá surpreso, mas... Ainda é uma surpresa Eu tô surpreso Eu tô surpreso Yorio tá assim Eu nunca esperava por isso Né? Eu sabia que seria uma armatilha, mas... Eu não esperava Eu rolei um Eu rolei um Então eu tô surpresa com a surpresa do Yorio do meu lado Porque eu ia tirar o arco Ele segurou no meu braço Zandaluri, Zandaluri Daí eu rolei um Vocês veem Esses ogres usando uma capa Feita de pele de urso Ogres? Ogres não, tô com um ogre na cabeça Esses trolls usando uma capa de pelagem feita de pele de urso Usando um machado com a lâmina feita de gelo aparentemente E assim que vocês chegam aí Vocês... Vocês chegam aí no alce, né? O Skyrim dá uma farejada em volta Fala Sinto o cheiro de trolls Eles levantam assim Atoquei! Grita um gigante pra vocês Eu acho que só o Skyrim e o Yorio entendem Ah... Agora eu sei que eles vão agir Seu primeiro agir Venha Você tem uma ação de surpresa, tá? Então é só uma ação Você não pode fazer duas Eu... Eu... Eu puxo o Divine Favor pra mim Beleza Então você reza Pede pro pessoal Não, eu peço ataque Esse troll aqui Ele pula aqui E vem correndo da cima de vocês Esse troll aqui Faz a mesma coisa Pula vem até aqui Esse troll aqui Faz a mesma coisa Da correndo da cima de vocês Sua vez, Spectre Pode começar segurando, Steve? Na verdade A gente tá... Que não precisa dar um handicap maior Do que a nossa propriedade A gente dormiu? Passou um dia Sim, sim Passou um dia Ah, então... Dorme corado Tá, o pior que eu não tô vendo Eu preciso de luz Tá, deixa eu ver qual que é o alcance disso aqui Se eu posso fazer o que eu quero Vamos ver Tá, um... Eu vou fazer uma Wall of Fire rapaz você começa a fazer um juru-juru se eu entendi bem são 160 pés de comprimento que eu posso fazer desenha pra mim deixa eu ver bota sim cara vai ser louco pra caralho acho que nem cabe aqui direito aqui ó aonde está a minha cesta bota lá beleza eu estou esticando ela você pode fazer ela da forma que você quiser na verdade eu posso fazer ou eu faço um círculo ou eu faço uma uma parede mesmo uma sheet uma parede assim Stefan tá certo talvez você faça luz eu consigo ver melhor é verdade você colocou uma barreira em cima de dois trolls é que eu uma coisa consegui percebi beleza então eu sujo uma parede de fogo aí é limite luz e e cresce surgindo sabe começa a falar assim e vai surgindo aquela parede de fogo enorme assim dos trolls iluminando tudo tá em quem que pegou mesmo tipo passou em cima em dois trolls passaram em cima eles tomam dois de seis mais oito de dano de fogo beleza pode rolar eu rolo um pros dois ou um pra cada você que sabe vamos ver como é que vai ser o dano acho que eu rolei errado dezesseis mais oito uau belo dano é é é é é é é os trolls queimam obviamente uff é aí troll número um e eu escolho eu tenho que escolher um lado da é tipo o lado de cá então acho que no meu turno ele tipo esquenta aqui então se estiverem na próxima da parede pra cá eles tomam dano também eu ia colocar pra cá mas ia pegar esse cai beleza vamos lá então ah bem troll um vai até aqui mesmo Stefan esse pedaço que eu coloquei aqui ela continua mais embaixo ah eu não sei eu achei que eu tinha pego até o final do mapa mas deixa eu ver quanto que eu 150 é 160 não pegou o mapa inteiro então ele basicamente anda até aqui pra tentar sair do mapa e voltar pra lá contornando a parede mas vai demorar pra ele voltar esse troll aqui vai fazer a mesma coisa ele sai da parede e anda pra lá tentar dar a volta e voltar no turn seguinte troll número 5 ele vai pra lá também pra fazer a mesma coisa eu entro em fúria eu entro em fúria cai quando a parede aparece ela também dá dano quem estava quem estava 10 pés da parede toma 2d4 de dano de fogo quem estava entre 10 e 20 toma 1d4 não só de um lado não só de um lado só de um lado é que eu achei que é só quem estava em cima quem está 10 feet da parede toma 2d4 de dano de fogo mas não estava em cima da parede pode rolar a mais de 10 só que menos de 20 tomou 1d4 de dano de fogo eu não sei quem estava eu vou rolar aqui pode rolar e aí no meu turno ele vai jogar mais uma onda de calor de novo desse lado beleza então basicamente vai surgir naquela parede de fogo materializando do meio para os lados vai queimando tudo na frente dela jogando calor para frente beleza Skygner é sua vez eu fiquei em fúria e fiquei aqui aqui atrás essa pedra ela me dá cobertura responde ou não? sim essa pedra que eu fiquei então tá eu fiquei mocado ali atrás para tentar surpreender beleza troll número 3 ele anda aqui para trás para dar a volta também Zandaluri beleza eu consigo atirar nas pessoas através da parede de fogo é uma pergunta que eu nunca me fiz na vida mas para sempre tem momento Stefan essa parede de me esconder eu também não sei eu também não sei ela é opaca e as pessoas podem atravessar ela mas minha flecha vai pegar fogo antes de chegar nas pessoas ou ela chega pegando fogo entendeu? como faz com isso? mas eu não falei isso quem atravessa pode tomar dano? quem atravessa toma dano eu acho que a flecha queima provavelmente esse cara aqui tá meio de fora já né então eu poderia atirar nele já que ele é large tá apaixão de boa ele tá beleza depois de toda eu faço um passo de ajuste depois de toda uma discussão mágica filosófica eu falo ah foda-se pega o ar que eu tiro beleza você acerta pô dá dano de sakura acertou os três é que é turno de surpresa são tiros só ah verdade beleza só dá um passo pra frente puf dá uma flechada bem dada no troll troll número seis ahn bem ele vai tentar dar a volta também então ele pode tirar pra trás rolou o turno não é uma surpresa agora opa vem nerd sua vez ahn beleza duas magias agora eu vou me empufar até não poder mais eu puxo a força do touro e a pede de ferro então seus músculos crescem meio papai 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 noel papai noel quando tomei o esquinafre e a pele começa a ficar metálica assim das pontas dos dedos né indo até até as suas costas juntando lá atrás bem esse troll aqui cara ele é meio imprudente eu tô muito longe das beiradas foda-se ele vem aqui e atravessa 2x4 mais 8 charge pra cima do 2x6 mais 8 charge pra cima do espetra pode rolar o dano quando ela aparece quem atravessa toma 2x6 e dano bom pra caralho e ele dá uma queimada queima pele de urso dele mas ele chega aí e te desce uma bate com esse machado dele rapaz cansa sua CA a minha CA não é muito alta deixa eu ver opa eu errei o ataque era o extra é então não era pra ser o melee mas acho que eu consegui do mesmo jeito tá com o 2 do coisa fica 21 salvou a sua pele você não seria um crítico cara crítico de machado seria assim 47 de dano mas como mas como você conseguiu o escorpião ele foi bater assim ele viu o escorpião com a ferramação ele meio desconcentrou assim o escorpião ele errou um pouco assim mas já saiu até igual a pena de fazer 10 de dano ele nunca viu esse bicho por aqui né porque afinal de contas convenhamos que você não vê o escorpião andando no gelo 17 de dano cara 19 em mim 8 no escorpião beleza esse aqui dá um charge no Vaynerd charge atravessa o fogo pode dar o dano caralho ele deu uma tostada bonita assim enquanto é só você ah Vaynerd você deve estar bufado deve estar mais alta 27 cara ele chega assim bate com muita violência na sua pele volta pra trás assim o machado ele ficou olhando pro machado assim eu sei o que aconteceu troll número 2 ele está no fogo já quem está no fogo é pra se queimar né ele dá um charge do Yuri ele se queima ah eu acho eu acho que eu estava em cima acho que eu não passo quando a parede aparece ele tomou o dano como se tivesse passando e ele te dá uma machadada e ele tá dando 16 de dano sua vez espectro tá cura 5 aí valeu caio eu vou andar até aqui você pode me dar uma oportunidade beleza bem ele vai tentar dar uma machadada você toma dois é é é toma dois eu sei que você tenha saído por aqui aqui eu não sei se eu conseguiria fazer eu conseguiria fazer tipo eu consigo né o movimento total consegue beleza te ataquei você vai fazer alguma coisa você já me deu o ataque já dei o ataque você acertou ah bom tem o escorpião aqui já está com destreza tá ele conseguiu me defender beleza novamente ele vai bater em você o escorpião aparece assim o iniciador pro cara o troll essa criatura é terrível e ele dá um passo pra trás assim não te acerta e eu vou tacar uma fireball naqueles quatro trolls que estão lá não é longe beleza espectro está saindo até aí começa a conjurar palavras arcanas ou divinas no seu caso chamando os espíritos do fogo para te ajudar no combate e manda uma explosão de fogo ali atrás caralho foi bom foi bom no caralho e você vê ah eu tenho que ter reflexo né peraí é CD vai ser 19 é 19 beleza dois deles passaram tomou metade tomou só 15 os dois tomaram inteiro então descrevendo o que eu fiz esse troll aqui o ice troll 1 ele basicamente contorna a barreira de fogo o âmbito inteiro e chega até aqui ele só anou tudo o que ele podia e parou aí faz mais nada o ice troll número 4 que é quem tem que 4 ah caiu oi acho que acho que o troll 4 ainda vai tomar dano beleza pode rolar aí porque ele tá na onda de calor ainda acho pode rolar aí pelo menos na esse 2d4 porque ele tá 10 feet aí eu tomo 5 de dano beleza e ele tá torrando esse troll tá quase morto praticamente e ele gasta todo o turno dele pra sair de lá e chegar até um local ativamente de boa com 0 de vida cara ele vai embora na verdade com 0 de vida ele não faz isso ele vai embora se arrastando pelo edge do combate basicamente ele vai ficar aí não ele vai embora se eu tô tá longe aqui eu vou precisar de colocá-lo opa esse vai sim ele vai até aqui bem machucado mas vai até aqui sua vez Yuri ele atravessou a parede? não ele deu a volta por trás ali ah caiu é que o mapa acaba não mais pra cá pra ficar perto do espectro e eu aperto ctrl c ctrl v e conjuro uma parede de fogo aqui e eu levanto as mãos pra cima assim e os olhos dele começam a virar assim com três pontinhos e mexer na ninja sabe ele fala sharingan que coisa feia coisa feia peraí que eu não vi o mapa e você cria uma outra parede de fogo aqui que vai surgindo vai voltando do chão estendendo no meio pras pontas aquela paredona aquela muralha de fogo indo pra frente com tudo qual que é o dano que você causa esse T2D6 mais Castel Level então eu amantei o Castel Level foi pra Castel Level 10 totalmente beleza 106 mais 10 12 já já tem reflexo ou tomo e fica quieto não funciona isso não sei não você toma e fica quieto beleza não tem acho que eu errei como é que funciona e cara os Trolls estão sendo torrados eles nunca enfrentaram gente com tanto fogo lembra deles assim não sei o que vai eu não sei como é que manda o negócio eu tentei mandar um GIF não foi acho que o outro não tava completo morreu com fogo ali atrás Skygni cara tudo que você tem medo é de fogo cara tem fogo por toda a ladra a coisa que você tem medo é fogo tem muito fogo aí essa galera tá querendo fazendo que momento horroroso na sua vida cara não estamos chovindo tem que apertar o espaço aí desculpa verdade então a onda de calor tá pra que lado pra lá pra lado deles tá lá né então eu posso ficar bem pra cá beleza você vai soprar gelo aí o que você vai fazer é não tô conseguindo fazer agora foi esse foi o Yuri agora exatamente vai ficar oi oi foi Skagni vai ficar isso aqui dá um poste pra frente eu acho que consegue daí valeu pra seguir a gente aí não tem reach opa muito obrigado valeu aí então você dá um poste não tem reach eu acho que não porque ele é ele é quadro que eu pedi geralmente é só criaturas líquidas que são tem reach criaturas que eu que eu toco umas 5 fits mesmo só atacar só morder agora eu só vou tacar uma fireball também buscar aquele cara que eu fugir deixa eu perguntar você já acionou a fura já a furia vou acionar pra você então peraí acionou beleza está acionada pode mandar bala e cara você morde o troll assim com a cabeça dele pegando fogo matou o troll muito dano o troll não tem a menor chance contra você ice troll número 3 bem cara ele acha que ele vai embora porque tem duas paredes de fogo tá foda a situação ele tenta fugir tá correndo tentando fugir de vocês vou colocar ele aqui na frente o 3 e eles estão fugindo porque cara não tem o que fazer só vez Ana Luri bom não dá pra pegar os que estão fugindo provavelmente a flecha vai queimar no meio do caminho mas tem dois aí na sacola eu vou atirar esses dois aqui na minha frente começar atirando nesse daqui no que está mais próximo e daí depois eu passo ele tem alcance né ele tem ele é mas não te influencia muito eu passo pra trás e full ataque beleza primeira flechada derruba pro primeiro troll já acertou as outras duas uma olhada aqui com a tendência dela acertou tranquilo só rola as duas trejeiras aí e você dá uma flecha no troll ele já cai assim tomando muito dano cai pra trás assim no fogo e continua queimando porque ele cai no fogo cara ele se fodeu porque ele caiu então ele vai morrer pegando fogo o outro lá atrás cedeu das flechadas dele pegaram os flancos dele eu tô muito grana mas ele vai pra mim beleza troll número 6 o 6 também foge vai correndo pra longe de vocês estão muito fogo pra eles enfrentarem sua vez Vaynerd é tá fogo todas as minhas magias tem que matar todo mundo usa o bagulinho de correr e vai atrás deles o negócio da atrocidade cacete difícil né eu ataca esse puto na minha frente é usa o Vay pra correr atrás dos caras a gente cuida desse não é claro tá ele no meio e ele cai pegando fogo aqui no negócio e morreu porque não tem que voltar aqui no fogo a sede dele é baixo pode correr lá eles são minions espectro só vez já foi bom o Yor recupera 5 de vida é beleza eu acho se que o 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 estava com medo deles seguirem a gente e esse medo pode agora quem está com medo são eles com certeza vamos seguir eles olha particularmente eu acho que não deve ser uma coisa ruim porque tipo se eles atacam caravanas que tem emboscadas eles são perigo pra quem faça por aqui eu acho eu acho que a gente vai deixar começar deixar sei lá caravão no meio da estrada se você quiser ir atrás deles eu te dou uma ajudinha fly rapaz eu nunca voei antes é que eu é que eu tenho pouco deslocamento se eu tivesse eu dava em você esse troc cara ele não sabe o que ele faz da vida não sabe se correu o bicho pega se o bicho queima ele não sabe o que fazer da vida ele corre tenta correr pra cá sabe nessa direção pra cá sabe na volta no fogo indo pra cá tenta ir embora o que ele pode o troll número 5 morreu Iori eu ouvi a Zandaluri falando que ela nunca voou na vida dela eu fiquei com pena eu venho até aqui e toco a Zandaluri Zandaluri voe mas como é que faz isso eu não to preparada olha meu coração pensamentos positivos tá ótimo eu acabei de pensar em fazer uma prank na 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 Xadolu vocês deviam dar do fly no sky noooossa cara vocês deviam dar fly nas renas verdade eu acho que aí sim ia ser o especial do natal cara eu acho que acabou esse combate porque tem dois trolls correndo de um vander levantando a Luri voando então ele vai nos trolls e começa a disparar flechas voando a gente sai correndo e corta o troll no meio eu posso disparar flechas também tá também também não é mesmo a graça e cara vocês trucidam os trolls algumas chances deles terem loot afinal de contas eles embuscavam pessoas aqui é possível é possível sim pode ser que eles tenham uma caminhada perto você vai dar uma olhada nos loots deles procurar aliás os loots deles é não só os loots deles mas caso eles tenham algum local onde eles ficavam eles andavam em grupo eles estão organizados beleza olha vocês também dão uma batida também na investigada e na região também dão uma batida aí vejo se acham alguma alguma coisa uma caverna onde eles sei lá alguma coisa Zandaluri você tá olhando aí de cima com uma visão criada do voo né e você vê que parece um buraco no chão uma toca onde eles realmente se escondiam eu aponto isso pras pessoas e ninguém te vejo lá de tão em cima onde você tá agora eu finalmente sei como é que o Silvio é ruim que se sente eu desço pra avisar as pessoas e vocês vão até esse local né e é uma toca cavada no chão uma toca bastante grande até lá por dentro lá dentro tem várias digamos assim ninhos feitos de cor de animais né que é digamos as camas deles eles eram cestos de ossos humanoides de monstros de criaturas que provavelmente é o que eles alimentavam né e ao fundo da caverna tem meio que jogado assim para seus tesouros da tribo cara não tem muita coisa valiosa ainda mas tem pelo menos 3 mil em goods da caravana em goods não em treasure da caravana que são pedras preciosas algumas equipamentos e coisas que eles roubaram de outras caravanas 3 mil em treasure cada um cada mil pesa uma unidade de cargo na caravana e isso vai ser um problema não tem espaço não gasta fazendo bag of gold porque tipo mesmo que a gente jogue fora as últimas duas unidades de comida que a gente tem de previsão reserva ainda vai faltar um espaço para levar mil pé viu se tiver alguma sacola alguma bolsa acho que eu consigo carregar no lombo na verdade era caravana conta toda o o seu lombo já está contando é eu uso algum tipo de armadura ou não é só pelo menos ou peladão só pelo mesmo só pelo mesmo eventualmente você vai acabar usando eu acho mas por enquanto você não sabe usar e não tem a sua medida tipo que nem a armadura do gato guerreiro né do remei isso ia ser legal cara vai dar um trabalho pro pox não vai não não vai não eu acho você tem qual que é mais forte bag of hold ou portable roll portable roll ele dá mais 5 de capacidade de carga que é caro pra caramba também 10k pra montar um pra criar um é tem que demorar bastante tempo pra fazer isso na verdade tenta ver qual que você consegue fazer mais rápido o mais rápido vai ser o tipo 1 que eu faço em 2 dias talvez menos talvez menos se a gente ficar parado eu não tenho nada conta em esperar um dia nem eu então quanto que vai dar pra gente conseguir carregar com tipo um 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 de carga um 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 pra cada nível do um um é um nível de carga olha eu consigo criar um 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 3 dias eu acho tem um objeto que seja muito muito valioso mesmo assim que dá pra substituir né colocar um 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 objeto não mágico e pegar pelo um eu acho que o problema desse tesouro é mais quantidade do que qualidade mesmo é basicamente um monte de tralha que eles roubaram as caravanas sabe não tem nada aí que seja muito valioso acho que por enquanto era tudo coisa pra vender né esse é o primeiro tesouro acho que de sei lá eu tô me sentindo jogando sei lá follow out as carinhas você olha pra aquele tesouro você quer levar mas droga não dá cadê a Lídia chama a Lídia se não tem nada que preste mesmo então deixa quieto deixa pra lá sei lá acho que faz um mais um fogo de dinheiro e quer mais um espaço tá vamos fazer uma festa na caravana beleza então vocês voltam pra caravana vai fazer uma festa porque a gente enfrentou um grupo de trolls muito fácil vocês já voltam o o já entra na casinha e começa a fazer o material dele você vai ficar contemplado pra fazer bag of holdings três dias qual bag of holdings a gente vai fazer bag of holdings ou portable holdings portable holdings ele custa 10k eu posso bancar mas eu to gastando muita grana em mim acho que não precisa ser tanto assim acho que bag of holdings é qual delas ii acho que uma nível 1 ou 2 acho que é muito mais rápido é mas nível 1 mesmo então tá nível 1 esse é um só eu posso fazer não me lembro eu faço esse nível 3 em 2 dias quanto custa de nível 3 tá quanto custa de nível 3 7400 o marketplace e metade 3200 pra ser criado é bom a gente pode gastar esse dinheiro todo que a gente conseguiu pra fazer uma pega fute mais 200 pela eu pode ser eu acho que a gente pode tirar os dois dias pra descansar beleza então é recesso branco na caravana rola pra mim 211 porcentagem de quanto aleatório colocar o yori como passenger por enquanto beleza não aconteceu nada nos dias a gente precisa mais healer né oi a gente precisa mais de healer né teoricamente não só que a gente tem que colocar a gente tem que colocar no momento de sabe a coia cuidando de criança a vida inteira dela sou eu só que com a anima e tipo o vander estava de vila vocês passam dois dias na caravana coiore fazendo bag of holes pra vocês poderem pegar todo o tesouro que eles encontraram né e as cozinheiras os guardas os culturistas tiram esses dias pra descansar um pouco você vê o pessoal nadando no lago congelado lá em frente tá vendo frio mas é frio saindo vindo de frio e tal eles estão fazendo um pouco de turismo a coia vai lá super feliz colocar o pé na água gelada assim que frio e volta assim e tá a galera se divertindo andando lá fazendo as contas da caravana enquanto ele vai ganhar dinheiro enquanto ele vai custar as coisas tá lá acompanhando pegar os lutos e tal e a 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 lá no carro dela tipo quando todo mundo tá se divertindo ela tá sozinha no carro dela tocando o samishen dela beleza ok vou lá conversar com a May ela tá lá tocando o samishen solitária todo mundo se divertindo e ela lá sozinha eu bato na porta da coisa dela ela fala entre pode entrar no espectro oi ameico eu vi que você tá meio quietinha aqui hoje tá tudo bem eu fico meio nervosa em parar no meio da estrada sabe eu sempre acho que vai acontecer o pior quando paramos assim não se preocupe nós estamos aqui pra proteger a caravana eu vi como você protegeram bem a caravana até agora mas todo dia vocês saem e voltam machucados todas as vezes você principalmente espectro você é o que mais se machuca mas não é o problema essa desde que eu fiz um pacto com o espírito da vida eu percebi que a vida dos outros é muito mais importante por isso eu tomo as suas dores e os seus pesares e passo pra mim porque eu posso aguentar por eles pra que eles possam fazer o que precisam é estranho essa mentalidade de sua com o seu espírito não é? você é tão diferente antes é eu prefiro assim eu me sinto mais mais mesmo tempo mais próximo de todo mundo vou te conversar uma coisa ó não conta pra ninguém mas antes quando você era aquele cara estranho todo cheirando a cainiça eu tinha um pouco de medo de você aí você tomou banho eu acho que você não era a única mas agora você se tornou praticamente sei lá a única pessoa da caravana que vim falar comigo quando eu tô sozinha não sei porquê bom como eu disse eu estou mais próximo de todos principalmente de você bem espero que chegamos bem até o outro lado do mundo espero que a caravana ande logo realmente que eu princípio nessas situações vamos a gente pode aproveitar esse tempo que estamos parados pra comemorar um pouco porque você não toca para todos os outros vamos dançar fazer uma festa contar histórias dar uma animada na caravana pode ser uma boa ideia ok ela levanta assim pessoal que tal se escrevêssemos uma balada sobre as nossas aventuras aqui nessa região do mundo parece uma ideia muito interessante as pessoas olham assim a a muito legal muito bom o Sandro parece ser interessante o Ulf pra que isso não precisa disso a Kilda por outro lado eu posso cantar nessa balada com minha voz poderosa mas é claro Kilda você sempre pode ok eu quero participar então e algumas pessoas vão a Kilda é vocalista de Daphne e a meio que começa a compor uma música assim ela está escrevendo ainda está cantando assistindo os acordes ainda não está completamente pronto mas parece que está ficando bom o Spectre ela está contando sobre as histórias de vocês tudo mais ela parece empolgada fazendo isso eu gosto beleza você não tem talento artístico criatura eu tenho oratória rola aí pode rolar ajudar a compor a balada eu comecei a pegar justamente por causa dela eu só não tenho ela de classe que é uma pena caralho olha quem não tem talento quem não tem talento agora marca aí que você ganha um ponto com a meca depois desse 20 nesse oratório você inspirou ela a escrever melhor a balada dela ela está escrevendo vai ficar pronta eventualmente vai demorar um pouquinho vai sair vai sair eu vou escrever essa balada e vocês estão aí passaram os dois dias escrevendo a balada e eu passou os dois dias fazendo o item mágico lá a Xalilu olhando ele assim ah lembrando que vocês ganham os bônus quando alguém jogou o personagem nossa esse daí eu vou contar o dele você vai ter que ver isso tudo depois cara porque deve tomar zona isso aí a gente não está mais contando que foi o Skagnic você falou o Skagnic ele fica indiferente então ele está não participa tanto assim sabe fica sempre na dele não é de festa não é pra é muito desperdício de curso eu sinceramente peço a ajuda dele pra me ajudar com as renas porque olha eu estou não ele vai ajudar de outro jeito tá bom tá bom desculpa beleza passa-se os dois dias e está pronto o item mágico que o Iori fez vocês enchem ele aí com os looks que tem que encher e a caravana prossegue beleza acabou a tempestade também de passar dois dias parados na tempestade aí foi dois dias de margem de neve basicamente e quando passam os dois dias a caravana já está 100% novamente pra seguir o caminho sem neve sem nevasca mais Yori rola pra gente porcentagem então passa-se mais um dia 58 olha só é o sussista de inverno beleza e passa-se mais um dia tranquilo sem nada de mais e rola de novo eu vivi em depressão por quê? eu tenho eu tive a impressão de que ano passado eu fazia parte desses days of breath ah é verdade é verdade são épocas que ele acha que são as comemorações de luta em arena né beleza então dia seguinte vocês estão andando aí e vocês percebem alguma coisa diferente cadê a frente uma pequena colina coberta de gelo toma forma no topo dela uma figura pateada cintila com os focos de luz carregados nos vagões os olhos da criatura parecem mirar a caravana como se prestasse atenção em cada um dos membros humanoides e equinos depois de alguns minutos de silêncio a figura levanta voo com suas asas gigantescas e sobrevoa os vagões enquanto ruge alguém pediu um dragão? eu tinha comentado eu tinha comentado que poderia ser mas eu não pedi não sei se vocês veem uma montanha lá na frente em topo da montanha tem uma figura vocês não conseguem ver o que ainda ela está meio disfarçada com a neve mas ela fica olhando a caravana examinando e tal de longe e como vocês estão se aproximando de repente ela levanta voo joga as neves joga as neves que ela está em cima dela sabe uma cobalha de neve joga as neves para cima voando e voa em direção a caravana gritando a gente está vendo isso a gente viu o que é a criatura? você está vendo na descrição de vocês dá para falar um nome para saber o que é? você já vê os guardas correndo pegar as armas você já vê as cozinheiras se escondendo que ela gritaria dragão 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 eu viro para o Iori você realmente precisa perguntar? eu quero saber a cor dele mas quando ele vai se aproximando mais de vocês vocês conseguem ver melhor ele vocês percebem a seguinte coisa para poder saber o que eu protejo vocês é um dragão prateado literalmente e ele vai voando porra a caravana é como um gato vai andando uma parte da vez da outra eu sei que ele é good você sabe e ele faz o barulho assim eu só falo acalme-se acalme-se eu falo ele fala comum o que um bando de bípedes como vocês faz ao norte nesta época do ano ele fala em comum eu aprendo o que ele fala estamos viajando estamos tentando atravessar o norte do mundo para poder chegar em Minkai mas não tem uma época do ano um pouco mais propícia para uma viagem como essa tem mas a gente é burro ele é assim magrinho mesmo o corte dele é mais não é tão encorpado ele é bem delgado assim mesmo exato ele é o tamanho do Skygene mais ou menos não é muito maior que o Skygene não você fala do tamanho do Skygene deve ser meio jovem ele vai andando assinando para vocês vejo que vocês tem um grupo um tanto quanto peculiar aqui na caravana vejo bípedes como vocês olha para os humanos e elfos cavalos um lobo olha para o Skygene com aquela cara meio de surpresa e coisas que eu não consigo bem dizer o que são ele olha para Steve e para o Hegerval é que a gente é é que a gente é bastante eclético sem contar os Merrill ah sim tem aquelas criaturas estranhas e úteis vocês também são muito diversificados gostaria de se juntar a gente ele tem espaço a gente está indo atravessar a coroa do mundo para poder chegar na Minkai desculpe meus senhores nossos caminhos se cruzaram aqui mas o caminho que seguiremos a seguir é diferente vocês vão mais ao norte eu fico aqui porque porque aqui é onde eu moro aqui é onde eu habito não quer fazer uma viagem nem não tenho necessidade de viajar se gosto de moro bom viajar é divertido você conhece lugares novos pessoas novas faz amizades ficando parado também viajantes passam aqui o tempo todo conheço pessoas novas e fazem amizades direto direto faz sentido deve ser muito difícil uma pessoa com a correspondência o que te prende essa terra o que você realmente gosta eu cortei alguém não sei desculpe digamos que eu gosto de ver as caravanas que passam por aqui fazia tempo que uma não passava por aqui é verdade deve ter sido os trolls os gigantes os amizades no meio do caminho a gente encontrou a gente encontrou várias ameaças no caminho não foi exatamente fácil mas talvez elas tenham acabado bem pegando outras cravanas e talvez não tenham tido a mesma sorte que a gente talvez eu deve ampliar a minha área de ronda para tornar um pouco mais seguro para viajantes sobre a sua área de ronda você sabe nos dizer o que nos espera mais à frente existe um certo predador nas montanhas logo à frente não sei dizer o que ele é pois ele é bastante esguio sempre que aproxima ele foge mas acredito que seja alguma criatura dracônica também bom se algo dracônico quem é melhor para nos auxiliar a derrotar essa criatura do que um um dragão não gostaria de ir conosco até bom até a sua área de patrulha e pelo menos até o limite dela e nos acompanhar e nos proteger ou nos auxiliar sei lá afinal de contas vamos passar por aqui mesmo e seria bom ter mais uma pessoa para conversar eu sou o guardião desta área protejo as caravanas e as vilas que aqui habitam não posso acompanhá-los pessoalmente mas certamente posso incluí-los em minha ronda particular para ver se encontro ameaças e os proteger no meio do possível você ajudaria bastante como é o seu nome? meu nome é Ilurenden qual é o seu senhorita? sou Zandaluri eu não acredito que eu estou falando com o dragão ele vai até você abaixa a cabeça para você tocar na cabeça dele sabe? eu faço uma cara assim primeiro tipo eu estou tocando um dragão eu também quero um por vez um por vez faz a fila tá bom eu vou atrás do Zandaluri eu tentei falar umas coisinhas que eu acho que o Caio não me ouviu foi? diga diga não só para saber que vocês estão me ouvindo mesmo estou te ouvindo é quando falam é quando falam a pessoa ao mesmo tempo a gente não ouve se ele vive ali há muito tempo quanto tempo mais ou menos que ele vive ali nessa região ele olha para o Skygene assim por que vocês andam com uma abominação como essa com vocês? a gente não julga ninguém vai se a pessoa está disposta a nos ajudar e se comportar né Skygene está todo mundo bem-vindo ele parece que ele não foi o cara do Skygene sabe tipo o Skygene não é que eu trago não são exatamente eu percebi eu percebi que ele que ele me ignorou eu falo assim algum problema comigo ou com a minha espécie a sua espécie caça as pessoas que eu tento proteger já tinha que matar muitos dos seus recentemente o Skygene também então estranho alguns dragões também já devastaram várias vilas e vidas humanas nem por isso eu te julguei pela sua espécie algum desses dragões era prateado por um acaso eu sou um cachorro e alguns lobos tentam dialogar com você por acaso bem alguns deles já é verdade mas a maioria apenas foge ao ver a minha silhueta lobos são muito corajosos quando enfrentam bíperes mas quando enfrentam dragões fogem bem eu não quero passar de por sem educação então responderei sua pergunta criatura sim eu moro aqui vivo aqui há séculos acho que isso foi a resposta obrigado pela resposta bom eu preciso ficar do lado do sky nesse quesito mas tipo ele não é como os outros lobos que você já conheceu não só de comportamento mas também de ferocidade bravura sim o sky tem sido um grande aliado ele ainda não caçou ninguém além de vilões malfeitores e onish se vocês confiam nessa criatura eu também confiarei então é sério ele deu uma olhada feia para nos defender ele deu uma olhada feia para o sky sem saber se você quiser uma pequena reflexão bem sério nada bem sutil mas ele já marcou o Hegerval isso foi estranho é verdade bem acho que eu vou deixar vocês continuarem a viagem de vocês para onde vão exatamente vem cá no momento a gente está indo ah é seu nome é Iluridem certo Iluridem bom acontece que por acaso não seria muito conveniente você não sabe ressuscitar pessoas né nem nunca tentei talvez possa conseguir mas nunca tentei bom é que a gente acabou encontrando algumas crianças no caminho numa vila mais a sua não sei se você já vai falar dela que aparentemente acabou sendo evacuada algum tempo atrás e pelo que a gente pode perceber algumas crianças haviam desaparecido e depois a gente descobriu que uma espécie de monstro havia havia pegado essas crianças para meio que cuidar delas como filhos mas nesse processo eu devo conhecer as mães dessas crianças provavelmente você sabe para onde eles foram? sim existe uma vila Erutaki nas redondezas todos os membros da vila que foi devastada por um terrível espírito das águas migrou para essa outra vila não faz muito tempo isso sabe se é nosso caminho? não 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 se o caminho de vocês for seguindo o famoso caminho de ganhei vocês passaram por lá de alguns dias eu não sei é é exatamente estamos indo naquela direção então chegarão na vila tá aqui tem um problema bom a criatura espírito das águas o que que seja ele acabou transformando as crianças para monstros também a gente acredita que a gente pode reverter o processo tipo trazer as crianças de volta que elas eram antes e com sorte até trazer as crianças que morreram mas a gente precisa ser rápido e no momento a gente não conhece ninguém que consiga fazer isso pra gente como você tá aqui na região faz um tempo será que você não conseguiria sei lá indicar alguém ou nos levar até alguém que possa ajudar essas crianças eu conheço um grande xamã que habita essas redondezas um xamã muito poderoso que consegue controlar os ventos e as tempestades acho que se alguém aqui é poderoso bastante pra trazer crianças de volta à vida este alguém é ele sabe se ele está longe a gente está meio correndo contra o tempo bem eu não sei exatamente onde ele habita mas eu sei a região onde ele normalmente costuma ser encontrado eu posso procurá-lo para vocês por que a gente não faz isso de uma maneira mais fácil não poderia dar uma carona pra um de nós pra levar até lá a cidade com as suas asas a gente pode chegar lá mais rápido já que a gente está contra o tempo ou o contrário se esse xamã for uma boa pessoa você conseguiria trazer ele até a gente assim poderíamos continuar seguindo viagem também eu posso tentar posso tentar com a gente se ela vir até aqui ele não costuma ser exatamente uma pessoa maligna mas também não é uma pessoa de coração puro se você falar que talvez ele possa ajudar crianças que estão com problemas sérios outra vez é a gente pode pagar bem acredito que valores monetários são atrativos os parabípedes talvez ele aceite essa proposta bom diga a eles que a gente vai fazer o nosso melhor pra poder começar o trabalho dele o dragão esqueceu como é que essa roider eu acho que os prateados não são se eles não são eles não são tanto eu acho os dourados são bastante eu pergunto se esse contato será a primeira vez que ele vai falar com esse xarman ou ele já conversou com ele já nos encontramos algumas outras vezes ele é um homem não posso dizer respeitável mas não é exatamente alguém que procura enfrentar o mal como eu ele vive na dele como a própria natureza tá certo aposto que é um druida vai dar ressurrecto nas crianças vai ter criança rafling vai ter criança kobold vai ter ó cacete ah é melhor entregar uma criança rafling do que entregar um monstro pros pais toma teu filho aconteceram várias coisas no meio do caminho mas agora ele só é um kobold bem eu irei atrás então dessa criatura vocês se manterão na pista certo? é a nossa intenção eu os encontrari assim que conseguir contato com o xamã em alguns dias vocês são um alvo fácil de ser encontrado não se preocupem não tem como errar obrigado pela ajuda Ilorodin agradecemos muito ele abaixa principalmente assim que encontrem fortuna sorte e pessoas dispostas a combater o mal em sua viagem e ele está voando batendo as asas metálicas dele e some tipo as montanhas pra cá isso não é algo que se vê todo dia o outro dragão oi? a outra criatura isso foi encontrado do dia Max isso que se perguntou foi não, não, não eu falei isso não é algo que se vê todo dia ah, tá ele perguntou outra coisa eu perguntei então eu perguntei pro grupo se a gente deve se se preocupar com com o outro o outro dragão ah, sempre com a sorte que a gente tem com certeza a gente devia ter perguntado ele não sabia mas se ele soubesse seria bom saber o que exatamente esperar bom, vamos continuar seguindo bem passa-se mais um dia estamos no dia vinte e três de Cortona o inverno está chegando bem na sua metade já, praticamente não, ainda não é o comecinho ainda vocês andam aqui mais os seus trinta trinta milhas né e nesse dia como posso dizer surge uma espécie de um de siladeiro um penhasco de um lado e o Tarascan o rio do outro então a caravana tem que passar por um desfiladeiro entre essas montanhas e entre o rio basicamente fazendo uma pequena fila basicamente e vocês estão atravessando aí tudo Caio só para desencargo de consciência a gente vai passar no meio da desfiladeira na parte de baixo vai eu conjuro um espectro dactyl e só para a gente poder enxergar o que tem lá em cima para a gente não saber de surpresa beleza ó um paredão de pedras de 50 metros de altura ladeia a trilha seguida pela caravana cercados entre o grandioso rio Tarascan e a morela de gelo a caravana forma fila indiana passando de carro em carro pela região afunilada então vai passando os carros um de cada vez assim sabe tipo pela sua região e você conjura um espectro dactyl que tem lá em cima né enquanto ele tem de é tipo se alguém quiser ir com ele também acho que a vontade mas ele dura bastante ele vai durar 8 minutos provavelmente não vai ser até o final mas dá para ter uma noção pelo menos do que espera a gente talvez posicione aí esse mapa pessoas como vocês acharem melhor então de um lado é o rio Tarascan que dá para ver aqui nessa parte né do outro lado é um paredão de pedras enorme então aqui o paredão de pedras a caravana passando aí por entre esses pedaços oi tem duas a meia e não tem eu tem até uma escorpião aqui tem que ser escorpião só se puxar Mariana consegue puxar deixa eu ver tá vindo não foi foi apareceu apareceu ah beleza beleza quanto é a preception do espectro da que foi ou preception dele peraí 12 beleza rola aí pode rolar um d20 mais 11 direto puro beleza então ele tá olhando aí por cima e tal e ele não percebe nada mas eles estão atravessando essa região aí essa parte da essa travessia de gelo mesmo o espectro e o vaynerd vocês olham ali pra cima no penhasco vocês veem que parece ser um vulto estranho escondido em meio a neve não 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 tem visão né você tá esperando ver o um vulto você não consegue o que é você consegue ver um vulto eu vou começar a preparar daylight cara e cara e vocês vem uma figura ali em cima eu avesso pro pessoal as armas as barões assinalados esse não tá aqui hoje cara me dá light por favor já te dou só um segundo o mapa ficou bem na hora que eu ia por sinal light no vaynerd peraí dá light também depois já te mostro só segundos light você também stefan ah por favor dependendo talvez eu convido depois daylight então tipo cara vocês vem um vulto lá em cima vocês conseguem identificar mais ou menos o que é dragão mais ou menos drake cara que é uma criatura um corpo de urso polar sabe tipo peta de urso polar e tal mas ela tem uma cabeça central de dragão branco asa de dragão branco uma cabeça de um urso polar a outra é uma um auros um velmarinho ela tem um rabo de dragão e assim que a caravana tá bem aí no meio dela ela dá um rugido assim muito alto e cara ao dar esse rugido um esfudecedor assim muito alto começa a tremer as montanhas começa a cair gelo podem rolar e se ativa todo mundo quem percebeu tem direito a agir nesse turno basicamente que foi o o espectro e o Vayner o resto de vocês não age a grande bosta que eu vou fazer eu vou bater na avalanche tá vindo uma avalanche tá vindo uma avalanche caralho nossa cai você matou todo mundo peraí que eu fiz a esteira errei errei o leger a avalanche soterrou todo mundo e o monster a avalanche é isso aqui essa parte verde azul aqui da frente é a a parte central dela a parte do lado é a parte mais periférica a parte central obviamente é a que mais fica aonde que vai pegar a avalanche aqui assim cara vai pegar a caravan inteira possivelmente sabe mas do meio parece ser a a parte mais problemática rolei um na minha iniciativa Caio se eu posso agir se eu fizer uma firewall ajuda olha Stefan eu não sei cara eu acho que vai parar avalanche mas eu vou dizer que ajuda vai ajudar sim vai ajudar no teste eu acho que se a parte de tomar dano de gelo bastante ela ela vai perdendo forças mas talvez vai ajudar no teste da caravana vai sim beleza então eu jogo uma firewall aqui então você viu aquela criatura berrando viu a gelo começando a cair você olha praquilo começa a conjurar palavras arcanas e você cria uma parede de fogo de fogo uma muralha de fogo enorme aqui é surgindo materializando do nada essa galera tá muito high power cara e sobe aquela muralha de fogo na encosta da montanha e vem vindo aquela avalanche acima da caravana vaynerd vaynerd ela vai esperar ela vai descendo aquela montanha de gelo assim cara isso aqui anda um centro prévio para o turno essa coisa quando ela passa pelo fogo você vê o negócio entrando em do líquido para o do sólido para o sublimação sublimando mas cara ainda passa muita coisa que ainda é muito forte sabe mas passa para vocês parte dela é derretida ali na parede de fogo mas ela passa por cima de vocês a caravana tem que rolar dois security um para conseguir desviar da parte principal da avalanche e um para desviar de tudo então por favor deixa eu colocar o pouquinho na caravana que não tem aí inclusive podem rolar aí dois security essa magia de que nível Stefan? 4? 4 em bônus de mais 4 da firewall então rola security aí merda é fortitude não não é a caravana não é a caravana a caravana não conseguiu a tempo desviar da crina da onda digamos assim tomou de encontro assim rola mais um que você consegue desviar da parte do lado rola tua aí agora espera peraí eu já gastei toda a minha sorte na tempestade carai mano vamos matar essa caravana hoje cara tem quantos vagões na caravana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 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 9 9 9 9 9 9 a gente não tem reroll vocês tem reroll é verdade reroll da Koya é verdade muito importante lembrar disso pode falar boa valeu Koya beleza cadê a aurora agora que a gente precisa vem cara tremendo assim pra tampar a caravana tudo cara acerta de cheio os carros mas uma parte pequena da caravana consegue esquivar mas ainda é muito dano ainda é muito dano quer ver? ainda é 4 d6 por vagão então é 32 d6 de dano se a gente tivesse passado em um teste ia ser quanto? 8 d6 por vagão então cara caravana tomou 101 de dano cara foi muita coisa muita caravana tá muito suterrada e todo mundo aí rola reflexos menos a maker e o vended que estão fora da área se não a gente tomou metade como é que é a história? vocês estão mandando também podem ficar enterrados e cara a caravana tá suterrada na med eu nunca vou passar nisso ui talvez não tenha passado eu nunca vou passar nisso eu tirei 19? tem mais 3 d6 flex? que que é isso? o gg do 22? que que é isso gente? vamos jogar no bicho esse é um sinal cara esse é um sinal só falta o teste c23 isso é um sinal de que vocês falharam beleza olha vocês estavam aí no meio da caravana quem tá nessa parte azul aqui acho que é o Iori a Xalelu a Koya o Spectro e o Radime vocês tomariam 29 metades que vocês passaram todos vocês aí tomam metade de só isso tomam 14 então Iori Xalelu toma 15 a Spectro pode tomar também ou dano você passou a Koya não passou de reflex então ela tomou inteiro tomou 29 de dano a Koya tá soterrada a Oksaka tá soterrada também a Oksaka não tem Zandaluri você que tava mais na beiradinha você tá na menor perdi meu Scorpion Scorpion tomou 29 rola você toma metade disso aí Zandaluri toma metade de 14 basicamente então eu tomei 7 o pulgo 7 isso Skygny você rolou? toma 7 também Skygny não a reflex deu 22 isso tomou 7 de dano só tomou só metade é por ser G no frio alguma coisa assim não porque não é dano de frio é dano de impacto mesmo sabe só impacto não é nada cara você viu a galera sendo soterrada pela caravana a queda da soterrada pela caravana o Sandro passou coloca uma marca em alguém que tá soterrado tem um caracolzinho beleza esse aqui não passou então tipo a galera tem muita gente soterrada nessa brincadeira foi muito violento o esquema fora isso todos os cozinheiros estão soterrados também sabe sabe valeu valeu aí CPT Nemo Nemo BR o pessoal que tá soterrado aí eu vou tentar acabar pra desenterrar beleza e cara começou o combate pra valer agora quem ficou enterrado a Koya a Kilda ou o escorpião parece que todo mundo tá mudando isso uma música parou tava bem embaixo na verdade pra sair de baixo como é que faz cara o pessoal tem que fazer um teste de força pra sair se eu não me engano e outra coisa esse pessoal que tá dentro da caravana foi a caravana que soterrou ou não a caravana eles quando estão todos os soterrados basicamente beleza eu baixei a música pode deixar eu não tava tocando por alguma razão ela também baixa ainda então pode meter aí tá no máximo então aqui eu tô eu tô cavando aqui pra tentar se aterrar esse sentido beleza primeira vez é você Vaynerd então você viu aquela murada de ele descendo sendo parcialmente parada aquela mulher de fogo do espectro mas foi muito feita isso foi animal pra caramba e tá a caravana toda soterrada praticamente muita gente soterrada cadê aqui olha o barulho veio daqui de cima tá eu mando eu falo pra mim começar a desenterrar as pessoas e eu puxo o arco pode mostrar toda a pontada aonde vem ali em cima beleza já vem eu puxo o arco e puxo minhas magias beleza você começa a rezar da família Okami e pega o seu arco espectro sua vez escorpião está enterrada a coia está enterrada eu não tenho muita força meu escorpião tem menos ainda só que com o deixa eu ver se eu tenho acesso a essa bosta pra não falar merda tá eu tenho uma habilidade que é um toque de chamas como se tivesse um toque e dar dano de fogo isso ajudaria pra tirar o meu escorpião acho que sim acho que sim esquentar com a minha mão a neve em volta dele e puxar ele pra ele subir beleza então você basicamente você não pega fogo você toca na neve vai derretendo a neve em volta dele até que você pega o seu escorpião incrível de lá Skygney sua vez então eu só vou tentar e tentar ser mais preciso possível pra tirar só a pessoa que está só ferrada pelo menos assim fazer um fazer um buraco pra ela respirar e vou deixar ele lá e já vou partir pra outra então só vou dar aquela só vou dar aquela acabadinha assim pra tentar tirar parte da pessoa da neve não vou tirar totalmente vendo que ela está pelo menos podendo respirar eu já vou partir pra cóia beleza você acaba um pouquinho aí acaba um pouquinho aí e sai pulando na neve em direção à cóia pode pode ir lá Zandaluri eu não vou conseguir chegar rápido o suficiente na cóia mas eu quero correr pra ajudar ela a sair beleza então pode correr até aí tá eu corro vou pulando por cima das coisas envolvendo essas pessoas também mas idoso tem prioridade você vê aquelas cozinheiras socorro socorro eu vou ajudar a cóia a levantar e daí depois eu vou ajudar os cozinheiros beleza Iori ah eu peço pro espectro dar te descer e ajudar a remover o pessoal da coisa e oi exato não tem essa figura aí voando aí pra baixo como se o dia já não tivesse ruim bastante ele tá descendo e vai tentar ajudar a cóia já tem mais gente eu peço pra tirar a kelda porque a kelda eu não sei se eu vi todo mundo lá mas acho que a kelda vai ajudar mais gente mais em combate e eu venho até aqui mais ou menos e dou haste no pessoal pra eles agirem mais rápido eu vou tirar o meu token do scorpion tá beleza beleza era só pra se a pessoa aumenta tensão mesmo tá pega o rei de chink em file zandaluri eu acho que foi no pessoal que tá aqui eu acho que é não 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 acho que deve ter peraí o que é uma criatura por nível então vai ser oito criaturas é mas as outras pessoas que não são vocês não estão participando no combate só vocês não participando o resto historicamente tá preocupado em tirar as pessoas da caravana sabe chale lua galera que não foi pega elas estão preocupadas em salvar as pessoas vai tirar todo mundo mais rápido pronto todo mundo aqui então pegou inclusive eu e o spectra os dois espectros estão acelerados então hora de fazer a fusão dos espectros eu não sei se eu me sinto triste ou feliz com o elogio beleza a quimera vem voando até aqui vou até aqui tá voando até aqui vira pra vocês passa o timbela ela fica na caralho fazer isso agora a gente tá todo mundo vendo ela todo mundo tá vendo ela ela tá voando sobre a gente tá voando sobre vocês ok bainert bainert mais uma magia e eu gasto um ponto de aqui eu vou fazer um flurry of flechas nela beleza então você coça colocar a flecha disparar rapidamente na quimera acho que ainda tá no range do arco né tá ou é bastante é um 120 eu acho pode rolar ó os três primeiros acertam e isso dá uma bela dona nela com as flechadas bonitas nela grita de dor no ar assim já tem vindo ela espectro ele já fez não fez um teste ainda de não 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 a me vire ainda eu posso esperar aqui de trás que ele é fraco contra flechas ah não vou esperar não solto uma fireball nesse bicho beleza então você começa a pedir proteção para os espíritos do fogo e lança uma bola de fogo no ar assim proteção nada eu quero destrói o bicho é como espir essa vez valei qual é você 19 beleza se acertou e iludiu o fogo nela gritando de dor no ar skygmy eu ganhei eu também ganhei esse reloginho também ou não sim você também ganhou é que eu não não consigo colocar você por alguma razão não consigo te colocar não sei dizer qual agora foi estava tentando não consegui mas agora foi eu virei um lobo da hora ai meu deus então eu como que está a situação aí da a caravana você vê as pessoas que não foram soterradas tentando tirar as pessoas a cós já conseguiu se livrar do gelo ou não ela vai rolar no final da turma da lura para sair daí ela não está tentando ainda mas sem ajuda é difícil ela sair é faca ela não tenta forçar então eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com o outro lá eu vou dar uma cavada assim né para tentar livrar ela da neve né para ela tentar boa parte dela sair da neve para ela respirar tudo e o pessoal ver onde ela está e já vou partir para para cá né para desenterrar essa daqui beleza então você dá uma cavadinha aí e vai para o outro local Zandaluri bom eu vou ajudar a cós a sair beleza vai fazer de força Zandaluri deixa eu abrir aqui é vai estar um pouquinho mais fácil porque eu já fiz uma boa parte do trabalho né então dá uma descavada aí você vai puxar puxar mas a cós não está muito forte as pelas delas estão travadas pelo gelo não consegue sair daí socorro socorro não conseguiu sair calma Koya e ori o espectro está vendo que o skygny já foi até lá eu peço ele para tirar o saco do lugar então já que já estão cuidando da beleza então o espectro vai voando até aqui começa a ajudar bater com a pata Abicar o chão, etc, pra tentar tirar. Beleza, ele dá mano de mais dois pra ela, basicamente. Não causou, dá narigada, sei lá. Aí tirando o dedo com a boca, né? Beleza, e você? Tá, pessoal, quando você tá conseguindo acertar ela com o Flash, o que que o Spectrum causou nela? Ele tá com uma bola de fogo nela, isso é isso? Uma bola de fogo nela. Tá, primeira coisa, não há leite sobre o criatório. Eu fiz trutinho. É Arcane, beleza. Rafael, isso é uma quimera. Quimeras tradicionais tem cabeça de dragão, cabeça de leão e cabeça de bode. É uma variação, é uma quimera do Ártico. Tá, mas ela é fraca alguma coisa? Ela tem algum sopro específico? Olha, todas as quimeras tem um sopro igual a cabeça do dragão dela. Ela tem uma cabeça do dragão branco, então ela sopra gelo. E ela é fraca alguma coisa? Não, não tem nenhuma fraqueza nenhuma. Específica. Tá, vou atacar então. Vou atacar uma outra free ball nela, eu aumento a casta level um 10 dc. Qual é o dc, Rafael? O dc é 22. Esse eu passei, mas eu tô metade do dano ainda. Manda o ala. Então o Fael concentra-se e começa a criar uma bola de fogo na mão e joga lá na criatura. Eu tomei 14. Não. Não, peraí. 15, não. Tomei 19. Foi um belo dano que você falou nela. Até gritando de dor em cima. É a vez dela. Cara, ela vem até aqui voando ainda e começa a balançar as asas assim. Vai surgindo gelo na direção dela que deixa ela meio camuflada dentro de vocês. Mas ela abre a boca e ela dispara lá pra fora do gelo aqui em cima de vocês. Reflexo. Reflexo. Boa, Yuri. Todo mundo aqui? Você e o... 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 Beleza. Yori, você passou, você tomou 11 de dano só. Dano de gelo, caso tenha alguma proteção se você encontra gelo. Se você não passou espectro, você tomou 22 de dano de gelo. E cara, o Radine, ele pula atrás de uma pedra rolando. Não toma nada de dano. Uau. Pedra parece que bloqueou todo o dano aqui pra cima dele. Boa, Radine! E... Beleza. Vayner, de sua vez. Hmm... Eu vou... Eu vou pedir pra Meiko ir até a Kjeldra, tentar tirar ela de lá. Eu faço mais uma magia. Agora eu minei Bless. Tô muito longe do caso do pessoal que dá buff. Eu vou pedir pra Blast, 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 Blast. Não vai ser Blast não. Puxa o Sacred Weapon. Boa, rapaz! Você tem algum arco sagrado agora? É... Na verdade eu já faço isso com frequência que normalmente eu coloco alguma habilidade nele. Dessa vez eu tô puxando só o... o Enhancement mesmo. O arco virou mais três. Nossa, o arco tá brilhando assim, de... o Enhancement espiritual em volta dele. Deixa eu acertar o recalque aqui pra... Vou calcular direito. E ela tira na quimera de novo. Gastando um ponto de ki. E... Aquela rajada de flechas que tá acima na quimera. Só que tem uma... Tem muito gelo em volta delas, tem que ter um ciúme aqui, viu Max? Tá. Beleza, você errou acho que só o... o 18, se eu não me engano. Alto ou baixo? Três vezes. Ahn, o quê? 50%? É. Eu rolo aqui. Beleza, pode rolar. Vem, quer dizer que eu acertei, tá? Beleza. Então acertou o primeiro. Errei. Errou o segundo. E acertou o terceiro. E você manda uma rajada de flechas nela. Algumas se perdem na neve, mas duas estão certeiras. Ela grita... De dor, assim. Espectrum. Ah, não tinha tirado meu dano também. Quanto que foi de dano, né? 22? É, foi 22. Aham. Tá. Quantas pessoas estão machucadas aqui? Todo mundo. Pra caralho, né? Tem muita gente machucada. Não queira puxar tudo isso de uma vez, não, hein? Espero que você pode estar ligado com um pouquinho. É, normalmente eu tô ligado só com vocês. Então, tipo... Acho que a... Desandador não tomou dano ainda? Tomei muito pouco. Ela tomou só um set de dano do gelo. Tomei pouquinho. Ah, bom. Recupera sim com ela e o Yori. Tomei. E parte do congelamento que tomou agora, Yori. Vai descongelando e o Spectrum ficando mais congelado. Valeu, Spectrum! Eu vou... Andar mais pra cá. O bicho tá voando, né? Tá voando. Ele tá mais de 30 feet de mim? Não. Então... Eu vou jogar... Ah... Eu vou spiritual alai nele. Um spiritual alai bater nele. Ele voa? Ele voa. Uh, rapaz. Então aparece... Um guerreiro... Segurando... Uma... Um Warhammer, né? Uhum. Atrás dele e desce porrada nele. Uhum. Esse acertou, viu? Eu acho. Deixa eu verificar. Não, 20 eu acho que não. 23 acertou. E... 3 de dano. Dá aquela... Massada de energia no cara. Muito machucada. Skygni. Bom... Aquela... Cavadinha... Básica aqui, né? Na... Na Gelda, né? Também, né? Pra... Tirar um pouco da neve... É... Em volta dela. Tentar tirar boa parte da... Dela... Debaixo da neve. Né? Até pra... Pra... Conseguir... Tira... É... Completar de... Soterrar ela. E... Bom... Eu vejo... Se tem mais alguém... Mais alguém soterrado. Historicamente, ninguém saiu do soterramento ainda. Dos NPCs. Estão todos soterrados ainda. Os carinhas normais... Estão sendo soterrados... Via... Testes, né? Mas isso é depois. Isso é depois. E... Ajuda a puxar alguém... Se você quiser. Ah, então... Então já... Já ajuda aqui... Também já... Ajudo então... A puxar... A Kelda mesmo. Sempre... Morde assim... A... Com cuidado... A mão dela... Puxa ela pra cima, né? E a Maicon... Ao invés de dar a mão pra ela... Fala... Vamos Kelda! Mostra o seu espírito viking! Você consegue sair daí? Eu acredito em você! Vai Kelda! E a Kelda... Ela entra em fúria, cara. Falou essa babá assim... Quando ele fica vermelho... E aí ela começa a atacar a neve igual. Sabe aqueles animes... Que são um foguete... Voando assim? É mais ou menos o que a Kelda faz. Ela... Pula dentro da neve. Foge do Sky... E da America. Zandaluri! Mais engraçado assim... Ah, fica a Kenfury e não sei o que. Tipo, a falar... Não, eu tô bem aqui, tirar um, não dá? É confortável aqui, né? É massa! Boa! Tô bom, tô bem. Lembrei da... Quando eu brincava na minha infância... Ela tá fazendo um anjo de neve. Não, eu não tô conseguindo tirar! Não, eu não tô conseguindo tirar! Cara... Dessa vez... Não, eu não tô conseguindo tirar! Mesmo sem a sua ajuda. A Koi conseguiu sair dessa vez, sabe? Tô empurrando, assim, cavando pra aquela parte que o Skagin abriu. Ela roubou um vinte, a Koia. E saiu. Pegue aquela criatura maldita! Aí ela aponta pra quem era. Calma, Koia. Uma coisa de cada vez. O que eu tô fazendo com isso nesse combate? Pegando aquela criatura maldita. Iori, Iori, Iori? Você vai pagar pelo que fez com a Koia! É, eu puxo o meu Arkane Bond e já, tipo... Formo uma esfera de fogo na minha mão e já arremesso na criatura. Outra Fireball. Cara, eu não tenho que falar. Aumentou, desceu. Beleza, rola o dano aí que eu não passei, não sei. Explodiu ela pra continuar. Vinte, nove. Cara, Iori joga pra roda de fogo nela, ela tenta fugir assim. Mas, cara, ela sempre enxerga na cabeça do dragão branco dela, explode. Começa a queimar, assim. E caiu no chão. E a gente ainda saiu do prejuízo. Isso. Tudo fica em silêncio. Só ouvir gritos. Socorro! Socorro! Daí você vê os guardas que conseguiram sair tentando tirar as cozinheiras. Os pilotos tentando tirar os cavados lá de baixo. Você vê o sangue tentando ajudar a mãe dele a sair. Agora, mãe, minha mãe, que você tá? Minha mãe. E tá todo mundo ajudando isso a sair. Nisso, a Meiko finalmente vê o espectro no meio do combate. Espectro! Meiko! Como você está? Ela vai correndo pra você. Tô meio machucado, mas... É algo que eu posso dar um jeito. Cara, ela não te ouve. Ela pula em você e te liga. Vixe! Ela tá chorando, assim. Eu achei que você tinha morrido. Eu achei que você tinha morrido. Não, não. Eu tô bem. Tô bem. Eu acho que eu tô bem. Acho que depois dessa ele morreu mesmo. Ou não, né? Eu morri mesmo e... Tô no céu. Eu descobri que eu era good e tá tudo bem. Valeu a pena. Né? E... Paramos por aqui. Ok. Cara, foi uma sensação inteira, mas acho que deu certo. Olha só como é legal. É só você quase morrer na próxima vez também. Na verdade, acho que eu preciso morrer da próxima vez. Cheguei com metade da vida e já ficou assim. Se eu chegar com um zero, a gente vai vendo a progressão, entendeu? Pã, pã, pã. Ó, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado ao Val Tarif, ao Teus Carvalho, ao Sr. Markin, ao Manalolxd, ao Lapidin Brasil, ao Eladrien, ao CPT Namor, ao Belial, a todo mundo que nos seguiu hoje aqui. Deixa eu ver se tem um dashboard que nos seguiu hoje. Que é o Cafézinho do Dia, que já foi embora. O Lapidin Brasil e ao CPT Namor. Pessoal do YouTube também, obrigado. Obrigado ao... O Augusto Alves acabou de chegar aqui, foi o finalzinho. Obrigado ao Paulo, que é o Marcelo também. Obrigado ao Antraxi. Obrigado a todo mundo, pessoas. Muito obrigado mesmo. E agora, só ano que vem, para saber o que acontece com o casal Espectro e Amigo. Eu xipo, eu xipo. Gente, valeu aí. Obrigada por esse ano aí de jogo. Não, não, não. Não, não, não.